Olá, seja bem-vindo a mais uma Quinta Técnica. Hoje eu tenho o prazer de trazer de novo Renato Amoedo. Seja muito bem-vindo, Renato. Minha honra, professor. Eba! Olha, eu vou falar uma coisa para você que está nos assistindo, aqui na frente do Renato. Se você é que nem eu, assim, e tem um QI razoável, mas não é muito alto, você deve agora pegar lá no YouTube, você vai lá e regula lá naquela engrenagem, você entra lá em velocidade, põe 0,75. Daí você já começa a chegar no nível para entender tudo que o Renato vai falar. Porque, como disse alguém lá, ele consegue falar numa frase cinco assuntos, entendeu? Renatão, isso daí é para expressar o meu apreço apreço pela sua inteligência, pela sua perspicácia, também muito pela contribuição que você tem feito aí pelo mercado, pelo espaço das criptomoedas. Para quem não sabe, o Renato... Eu até tenho uma coisinha aqui que eu não falei, que eu devia ter falado, que eu não falei. E é, primeiro, que na última vez que ele esteve aqui no canal, que faz quase um ano, foi no dia 24 de março de 2022. Olha só, Renato, está quase fazendo um ano. Ele fez muito sucesso e hoje ele está nos prestigiando mais uma vez. Mais uma vez. Ele é de Salvador, graduado em Engenharia de Produção Civil, Direito e é perito criminal. Mas, principalmente, é bitcoiner desde 2015. E ele escreveu o popular livro Bitcoin Red Pill, um livro delicioso de se ler, que está disponível no link da descrição. E, como diz o Renato, se você não tem R$50, deve ter inflacionado um pouco. Está um pouquinho mais caro agora, né, Renatão, o livro? Não, acho que mais barato tem... Primeiro, tem de graça na internet. E a gente liberou de graça, tem todos os fornatos. Capa dura, hein, moçada? Não é mole, não. Capa dura. Mas se você não tem essa grana, como o Renato está dizendo aí, você pode ir na internet e dar um search lá, que você vai pegar o livro de graça, né, Renato? Tem de graça no Kindle, tem de graça no YouTube, no L de Liberdade, ditado. Aí tem no Rumble, tem ditado, tem pra cego, tem todas as maneiras, todos os formatos estão de graça na internet. É isso aí. Recomendo, hein. Renatão, pra começar, por que três oitão, hein? É. Quando eu entrei na polícia, a gente ainda estava em uma fase que a maioria das pessoas não usavam... Eu entrei na polícia 16 anos atrás, né? Era um outro mundo, né? A maioria das pessoas não entende que há 20 anos atrás não existia o WhatsApp. Há 20 anos atrás não existia o YouTube. Era outro mundo. A maneira com que você acessava informação... Tipo, era outro mundo. As pessoas não conseguem imaginar. O mundo mudou mais nos últimos 30 anos do que nos 70 anos, né? O índice... Mudanças exponenciais. E na hora que eu fui escolher a minha arma, o revólver custava um terço do preço de uma pistola. E entre o revólver pequeno, o snubzinho de duas polegadas e o grande, que gerava, dependendo da munição, o dobro de energia, não é isso? Era a diferença de 20%. Aí no catálogo lá, eu digo, eu quero esse. Aí eu comprei um revólver de 6 polegadas, um revólver do Coringa. Em qualquer delegacia que você entrasse na Bahia, até policial militar e tal, do Revolvão Metropolitana, ele não sabia me dizer o meu nome, mas o cara dizia, não, foi o cara do revolvão, o cara do 3-8, não é isso? Chegou um cara com 3-8 aqui. Eu tinha um... Da Taurus era... Esqueci o nome da... 8-3-8. Um 8-3-8 ventilado, de 6 e meia polegada. E era um negócio muito característico. E quando eu sacava a arma, a polícia militar, todo mundo sabia quem era eu, não pelo meu nome, nem cargo, nem nada disso. Sabia que era um cara com revolvão. Então era um 3-8, não é isso? Chegava lá na corrigedoria, as coisas não eram o nome, não sei o que lá e tal, o cara já sabia quem era, né? Não é isso? Hoje em dia não existe mais revolva, né? Você vem falando nas suas últimas... Atividade policial, né? O revolve hoje é uma atividade... É uma arma eminentemente de defesa, né? Essa nossa geração, a geração que gosta de cartão perfurado, que gosta de ficar batendo o nome da CID na arruela, são pessoas que ainda têm um resquício de atividade física mesmo, mesmo combinado com atividade informática, do cartão perfurado, né? É porque a minha geração, ainda menos nos Estados Unidos não, mas a minha geração no Brasil seria equivalente a alguém com 50, 60 anos nos Estados Unidos, porque a tecnologia demora de chegar aqui, né? Ou demorava ainda mais antigamente, né? Demorava. Antigamente era... Puxa, cara, eu me lembro que eu... que eu fui para... Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu tinha 15 anos, e... Pô, eu fui comprar desodorante lá para trazer para o Brasil, olha. Não tinha. Ainda não me esqueço quando eu cheguei na farmácia e falei assim, você... Please, do you have desodorant? O cara o quê? Desodorant. Desodorant? 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 Oh, deodorant! Eu falei, vá, 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 e leite? Você chega num supermercado lá, tem 50 tipos de leite, coisa que você nunca nem imaginou, é Ralph, é 3%, 5%, 10%, né? O mercado é maravilhoso, né? Agora os Estados Unidos é um país decadente, né? Esse caso desse cara que foi expropriado em 50 mil bitcoins, não cometeu crime nenhum, o gordinho lá, ele encontrou um exploit no site do Monte Gocs, ele solicitava vários pagamentos, os caras pagavam espontaneamente, não é isso? É, mas quando ele ligar e dizer me mande, me mande, você me mandar, não é isso? Ele identificou que quando você pedia várias vezes o saque, antes do bloco, ele tinha automatizado o saque, o pagamento do saque automático, e se você pedisse 5 vezes entre blocos, ele pagava 5 vezes, não entendeu o que eu estou dizendo, não esse gordinho que eles tomaram 50 mil bitcoins, que o movimento foi para Coinbase, que foi vendido hoje, não sei o que, Laseng, como é o nome do gordinho? Não lembro, não lembro. É isso, é um chinesinho, é isso, ele cometeu vários erros, ele foi pego, inclusive, porque ele ficou usando essas porcarias aí de hardware wallet, que misturou, ele não segregou os endereços dele, é quando a gente fala, rapaz, não misture, não misture bitcoin de origem, mesmo que a origem seja lista, você comprou bitcoin na Foxbit, não misture com bitcoin que você comprou na, sei lá o que, na, na, na Lick, na Bipa, seja lá o caralho, porque num dia, se você tiver que comprovar a origem, você vai comprovar a origem de todos que já se misturaram alguma vez, não é isso? E alguma dessas empresas foi considerada ilícita, tiver algum tipo de coisa, você, acabou, tá tudo sujo, não é isso? O gordinho fez exatamente isso, ele misturou um desses do exploit, com 20 coisas que ele realmente tinha, de fork, não sei o que lá, foi aí que ele foi pego, que foi, acreditam, eu não sei, eu não tô acompanhando muito, eu tô de cuidador agora, eu tô tomando conta de criança e velho, agora, vocês tão vendo que minha roupa nem tá enchendo mais de músculo, eu perdi uns 4 ou 5 quilos esse mês, mas, mas, é, o pessoal das notícias que tá alegando que a queda de hoje foi em grande parte devido ou ao FUD, ou ao fato do governo americano ter começado a vender os bitcoins do gordinho, que ele, inclusive, ele fez um acordo de entregar 50 mil bitcoins, não é isso? E ficou com 10 ou 12, um negócio assim, né? É, será? Eu nem vi, eu só vi a queda do bitcoin, mas eu, pra falar a verdade, eu nem olhei ainda, que o S&P, ele concordou em devolver todo o dinheiro roubado, só que ele não devolveu os forks, os forks renderam a quem foi em cima da hora o dobro, quem foi um ano depois rendeu 30%, se o cara ficou só com 30% de 50 mil bitcoins tá ruim pro cara, é isso, se for tudo que você tem na vida, é melhor ficar na cadeia, agora, se você puder sair, entregar 50, ficar com 15 e aí ser livre, agora, a lição de que os Estados Unidos não é um lugar pra bitcoiner morar, não é isso? Não é um lugar pra bitcoiner morar e que você não tá seguro não segregando, o gordinho fez a maior propaganda, como é o nome lá do Rodolfo, lá do Canadá, fez a maior propaganda da rádio Eurólat do Rodolfo, da Q1, porque na Q1 você tá vendo de onde tá, você assina, é o AirGap, não é isso? O maior garoto propaganda agora dessas rádio Eurólat e AirGap vai ser esse gordinho, ele foi pra cadeia porque não gastou 100 dólares numa porra dessa, né? É verdade. Perdeu 50 mil bitcoins porque não quis gastar 100 mil, né? 100 dólares, né? Mas Renato, o bitcoin caiu, eu já tô vendo aqui, não foi só por, pode ter sido por isso também, mas olha o S&P aqui. Os mercados todos caíram, né? Em termos de análise técnica, esse candle aqui do S&P tá feio pra caramba. Mas vamos lá, nós já vamos chegar nos mercados aí e eu queria te perguntar o seguinte, olha, você vem falando muito nas suas últimas entrevistas que o apocalipse está chegando. eu aqui no canal eu falo, não falo de apocalipse, mas falo de um creche aí no S&P que invariavelmente, quer dizer, que certamente deve trazer uma recessão ou talvez coisa pior, né? Uma grande, algo parecido com 29, né? Mas o que é que você quer dizer com o seu apocalipse? Apocalipse. E como é que as criptos podem ser uma defesa contra isso? Conta pra nós. O que os preparadores eles chamam de when hit the fan, quando a merda atinge o ventilador? Pode ser pessoal, não é isso? Pode ser pessoal, pode ser nacional, pode ser local ou pode ser mundial. Pode ser pessoal, por exemplo, se alguém estourar a casa do senhor e aparecer material pedófilo ou aparecer na internet professor Fausto Pedófilo. Aí você vai ter que fugir, você não vai se render, não é isso? E nem se apresentar em delegacia. Então acabou pro senhor, não é isso? Pode ser uma coisa local como aconteceu em Petrópolis e tal agora no Rio e São Paulo, tipo um colapso de você não ter acesso a energia, grid, internet, nada. Pode ser nacional, uma guerra como aconteceu na Ucrânia. Quando eu fui em Portugal agora só tinha ucraniano nas escolas, todo mundo caiu fora da Ucrânia, quem podia. Agora ouro você não podia levar, dinheiro você não podia levar, Bitcoin, quem botou, levou o cartãozinho ou memorizou, levou, não é isso? E pode ser um colapso global. Assim, em termos, tem vários países hoje que estão em colapso. Tem pessoas no Sri Lanka que tinham milhões de dólares no banco que estavam passando fome. Tinham pessoas no Líbano que tinham milhões de dólares no banco e ficaram pobres, estão passando fome, não é isso? Tem pessoas que tinham milhões de dólares, eu conheço gente que tinha fazenda comprada de um milhão de dólares, que vendeu a fazenda de 10 mil dólares menos de 10 anos depois na Venezuela, não aconteceu isso? Não tinha gente que era milionário na Argentina, tinha dinheiro no banco e de repente o cara tá fudido, não é isso? Então, tipo, não é uma questão de quando vai acontecer, depende, cada Fiat, cada lugar vai colapsando no seu ritmo, não é isso? Eu acredito como senhor que vai haver um crash e que normalmente depois que o mercado desaba, aí sim o pessoal resolve fazer o pivô e tal, salvar todo mundo, a questão é que a única diferença grande na minha opinião em relação a esse negócio de juros é que o governo não eleva juros pra combater a inflação, isso é conversa fiada, inclusive a inflação eles dizem quanto é porque eles manipulam a merda do índice, o CPI mudou 21 vezes em 23 anos, porra, eles dizem quanto é a inflação, ele muda o critério, mas veja bem, eles só tiraram alimentação e energia, pois é, não, mas ele muda o tipo de carne, muda o tipo de leite, eu vou aproveitar o break pra dizer pra vocês que o Renato me prometeu que ele não ia chamar de senhor, porque eu só tenho 70 anos, ele não consegue, o maledeto não consegue, é que a gente não se conhece ainda pessoalmente, agora nós vamos nos conhecer, nós vamos nos conhecer, vamos nos encontrar lá em São Carlos, que ele tá indo pra São Carlos, que é lá onde eu fico com a roça, lá em São Carlos, agora nós vamos nos conhecer se o senhor permitir fazer o jabá, se o senhor permitir fazer o jabá, o evento é dia 25 em São Carlos, pode botar na internet aí, Summer School dos Sementes da Liberdade, o negócio é 50, 60 conto, pagando em Bitcoin é 30, quem tiver interesse de bater um papo, tem um evento lá, um Summer School na terra do professor Fausto, quem tá organizando é Caio, podem procurar ele e bater um papo, que eu tô lá à disposição, eles inclusive que estão pagando minha passagem pra ir dia 24 lá no Monar, mas voltando à questão, eu não acredito que eles estão levando juros, eu tô olhando minha passagem, mas se eles me deram uma entradinha lá, eu vou lá. Rapaz, eu duvido que não deem, é no hotel lá, um hotel tem mais de 50 anos lá, até esqueci o nome, o negócio, eles são filhos da cidade, é possível que não conheça alguém de sua família, mas voltando, eu acredito que o juros tá sendo levado como arma de guerra, os Estados Unidos estão usando o juros, a Rússia tá vendendo petróleo a 35 dólares, vendeu agora a 30, 33, porra, o barril, eles estão levando juros como arma de guerra, e quem leu o artigo do Negão, viu que a Rússia também pode utilizar a diluição do dólar como arma de guerra. O artigo do Negão, o Rodrigo vai botar aí, na verdade, é o do Arthur Reis, do qual eu sou fã incondicional, que é o fundador e ex-CEO da BitMEX. Isso, perfeito. É um cara gênio. É muito interessantíssimo, eu li o artigo, inclusive publiquei no Instagram, o Renato me perguntou se eu tinha lido o artigo, eu falei sim, Arthur Reis, e eu publiquei, fiz uma publicação. Leia que é interessantíssimo o artigo dele, mas diga lá, Renato. Todas as conversas, todas as minhas aparições na internet, eu digo as mesmas coisas, e uma das coisas que eu sempre digo é que o Bitcoin só vai engolir, só vai engolir ações, só vai engolir ouro, só vai engolir os mercados tradicionais quando você tiver índices, ações, commodities e moedas hipercolateralizadas em Bitcoin. Quando você tiver sintéticos, quando você puder comprar e vender qualquer ação, 24 horas por dia, sem pagar imposto, sem pagar corretagem, você vai querer comprar e vender na Bovespa, afetiva e tomar tudo seu com um amante que uma mulher qualquer vai poder lhe tomar ou num lugar que ninguém pode lhe tomar que você não paga nenhum imposto. Não é isso? É aquela questão lá, você vai comprar uma escama de cocaína no Pix? Não vai, né? A economia cinza e negra vão ser engolidas por alguma coisa que lhe garanta dinheiro alodial com a proibição das moedas alodiais. Não vai existir mais dinheiro físico sem conta. É a economia que hoje usa o dólar para fazer isso tudo. Ou real físico, como o jogo do bicho, a boca de fumo. A maior parte da economia brasileira é cinza ou negra, não é isso? Compra de voto, caixa dois, isso não é feito pelo Pix, né? Isso é feito em dinheiro vivo em cash, cash de dólar ou cash de real. Só que eles vão começar a restringir, dezenas de países começaram a restringir. O ACBDC é prioridade de Lula, de Bolsonaro em todos eles, porque aumenta a arrecadação, não é isso? Aumenta a controle. E o controle também, e o Big Brother também. Pois é. Eles vão ter que buscar uma alternativa, e a alternativa a isso, na minha opinião, não é o Bitcoin. São sintéticos, hipercolaterrados em Bitcoin. Que o negão, ele faz a explicação formal. Eu já escrevi vários textos no Substack, quem quiser dar uma olhada, Substack do 38ão. A questão é que não tem uma clareza, porque eu não fiz um live living, eu não tive a oportunidade de ter a quantidade de dinheiro investido em mim, que o Arthur Reis tem, né? Teve, né? Agora, então, mas o artigo dele é basicamente uma sugestão que ele faz de se criar uma criptomoeda lastreada, uma criptomoeda, não, uma stablecoin lastreada em Bitcoin. É inevitável, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, eu não sei se vai ser em dois anos, em quatro, em cinco, tem várias tentativas, tem Taro, tem Sinomens, tem gente tentando fazer isso na Liquid, tem gente tentando fazer isso na Lightning, quem conseguir fazer isso vai multiplicar o valor do Bitcoin em coisa de 20 vezes em dois anos. Porque na hora que você puder ter um ouro, na hora que você tiver um sintético de ouro, que é mais seguro do que ter ouro, porque você vai alugar ele, você vai monetizar ele em vez de você gastar dinheiro pra guardar ele. Na hora que você tiver um sintético de dólar, a Rússia, o dólar da Rússia não vale nada, eles foram expropriados. O dólar dos bilionários russos não vale nada. Agora essa semana teve um cara que tem bilhões, que tem 200 milhões de dólares presos com o compliance, os caras querem que ele comprove a origem de renda de coisa de 30 anos atrás. Se o depósito de um bilionário no banco não vale nada, você acha que esses bilionários, esses países aí, essas ditaduras vão querer deixar dinheiro no formal ou no informal, que é impossível, ninguém vai poder expropriar de você seu saldo em dólar, seu saldo em ouro, seu saldo em índice, ninguém vai poder tributar você. Toda economia negra e cinza, que talvez seja muito maior do que a formal, vai ter que migrar pra isso, né? Num vídeo recente, Renato, eu falei sobre a weaponização, a transformação do dólar numa arma, né? E também sobre a desdolarização que está acontecendo no mundo. Você concorda com isso? Você acha que nós vamos ter uma... A Rússia... A Rússia também poderia usar o dólar como arma. Se a Rússia, se os diligentes russos entendessem o texto do Negão e fizessem o que ele está dizendo, eles explodiriam a riqueza do país, da Rússia, e destruiriam os Estados Unidos. Se a Rússia ia ficar acumulando ouro, ele estivesse acumulando bitcoin e emitisse dólares colateralizados no bitcoin que ele tem, se os BRICS começassem a negociar entre eles em dólar, mas não no dólar do Fed, no dólar criado por eles, lastreado no bitcoin que eles têm, eles iam explodir o valor do bitcoin e diluir o valor do dólar. Eles iam... O euro dólar, que é o dólar que é criado em obrigações, que não são obrigações, que não são dólares do sistema bancário americano, já é mais... Esse negócio ia ser mais do que o... Ele ia diluir o dólar de uma maneira absurda, eles iam destruir a principal... Como é que o Charles de Gaulle chamava? O... Como é... O privilégio exorbitante o privilégio exorbitante americano enriquecendo eles mesmos. A questão é que os dirigentes da Rússia, da China não têm inteligência para entender isso. Se tivesse, não teria a China expulsado a mineração de lá, É uma arma que pode ser usada por qualquer um. Eu acabei de dizer agora como é que a Rússia e a China em seis meses destrói uma parte da riqueza americana, só que esses caras... A liderança lá é geriátrica. Os caras não têm condição... Tipo assim, eles não têm capacidade mental de entender isso que eu estou dizendo ao senhor. O Putin está muito atarefado, está muito ocupado. Tem que cuidar da guerra, tem que cuidar... Você imagina... Ele tem que cuidar muito da segurança dele, porque de repente ele pode ter... Ele pode ter não. Ele tem oposição lá dentro. Não sei não. Mas eu achei muito interessante a sua colocação de que realmente esse artigo, cara, eu quando vi... Olha, é raro publicar um artigo e achei... Vocês veem, uma coincidência muito grande. Eu estou falando aqui antes de começar a live com o Renato e ele me pergunta se eu vi a entrevista do Negão, carinhosamente chamando ele de Negão, que ele também admira muito o Arthur Reis. O cara é foda. Inclusive... Eu publiquei no troço, olha que coincidência. Arthur Reis, inclusive, Negão é ex-presidiário. Mas eu teria orgulho de ir para a cadeia pelo que ele fez. Eu teria orgulho de ir para a cadeia pela cadeia que ele tomou. Ele tomou a cadeia por algo que ele nem estava morando no país. Ele não era mais residente nos Estados Unidos. Ele foi para a cadeia de maneira... Inclusive os vagabundos, a maioria dos vagabundos do cripto não estão na cadeia. O cara lá da Luna está na cadeia. O outro que o senhor entrevistou está na cadeia. Estão tudo de boa, porra. Porque são esquemas como essa... Como é o nome desse banco que deu merda aí? São gente do esquema político, que são testas do... Como é que o professor Olavo chamava? Do estamento, do consórcio, do establishment. Mas então, o apocalipse é... O apocalipse, ele pode ser pessoal, ele pode ser local, nacional ou mundial. O mundial ainda está vindo. O pessoal, para alguns países, para algumas pessoas, já chegou, o cara tem que ir embora para se fuder, não é isso? Agora, inclusive, você estiver devendo multa de trânsito sem receber nem citação. Agora os caras estão cancelando o passaporte, cancelando o CNH. Isso já vai ser um apocalipse pessoal para muita gente. Esses países aí, Sri Lanka, Argentina, Venezuela, Turquia, a cada vez mais países estão tendo colapsos de países. E vai ter uma hora que vai ser o mundial, que a portinha vai fechar. Pô, Renato, tem muita coincidência. Eu estou indo para a Espanha, porque minha filha mora lá e eu estou indo ver lá minha filha e minha netinha o mês que vem. Cara, e hoje eu lembrei que eu tenho umas multas lá que os caras me mandaram. Eu falei, pô, mas eu... Porque era uma cidade que eu estava lá em Mallorca e tinha um lugar interno lá. E eu não poderia ter. Mas, para, eu entrava no lugar, não tinha vaca nenhuma. Ele falou, não, você circulou em área que você não podia ter. Você precisava ter licença para circular. eu fiquei com medo da vida. Isso é sacanagem. Agora eu estou voltando para a Espanha. Eu falei, deixa eu dar uma consultada na internet aqui e botei lá. Tomei multa na Espanha. O cara falou, se você não pagar em seis meses, você pode não entrar. Os caras podem bloquear o seu visto para entrar. Você é preso como Shakira? Shakira, ela disse que nunca residiu lá. Não tem nenhum... Eu sou espanhol. Eu sou espanhol. Minha mãe tem primos ainda morando na Espanha. Eu tenho vários parentes ainda em Vigo. Minha madrinha mora em Vigo. Eu nunca residiria na Espanha com a legislação atual. É um estado totalitário em relação a tributo. Você podendo morar em Portugal que você vende qualquer bitcoin parado há mais de um ano isento, por favor de Deus, não tem comparação. Não existe nenhum youtuber relevante na Espanha que resida na Espanha. Todos residem em comando do lugar em Andorra e volta, passa menos de 180 dias e cai fora de novo. Eles não prenderam Shakira para fazer uma pressão, não queriam prender um monte de jogador de futebol. Renato, nesse último ano nós tivemos vários acontecimentos. A queda do bitcoin até a área dos 20 mil, que foi um baita de um inverno cripto aí. A FTX quebrando, rumores da Binance, o Fed aumentando taxa de juros, mudanças de governo e, recentemente, o caso da Silvergate. Com tudo isso, você acredita que o bitcoin está mais frágil e pode perder a confiança dos investidores? ou isso é apenas um processo para ele finalmente se descorrelacionar das ações e do S&P? Olha que perguntona, hein? É, tecnicamente, o bitcoin nunca teve mais forte em época nenhuma. Se, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma, não é nem uma plataforma, tem uma nova inovação, tudo o que a gente está falando aqui, as nossas opiniões, elas vão ser criminalizadas e vai ser impossível você ver isso em Big Tech daqui a alguns anos. Se você não pesquisou, pesquisa o que é NOSTR, N-O-S-T-R, tem uma nova internet surgindo e utilizando o bitcoin como sua moeda nativa. O Uber, a gente vai usar o Uber em 5 ou 10 anos. Nesse NOSTR, a gente vai utilizar o Mercado Livre, todas as compras. O Super App, o aplicativo vital lá do Guilherme Bandeira, ele é inevitável. A tendência é que haja convergência, não só de riqueza, mas de informação. Você tem um aplicativo, como lá na China não tem Alipay, WeChat, não sei o que que faz tudo, que é comércio, que é rede social, que é tudo, é tudo. Vende seguro, vende seus investimentos, a tendência é essa, é a convergência. Agora, tem vários grupos disputando quem vai ser o dono desse sistema, quem vai ser o dono do seu curral de gado. Quem tiver bitcoin, quem conseguir comprar bitcoin antes da sua proibição, do fechamento de todas as gateways, eles vão ser a nova nobreza. E quem não tiver, vai conseguir através do sangue, matando gente ou entregando suas filhas para a reprodução dos caras. Eu acredito firmemente nisso, professor. Eu acho que a gente está em uma fase que o bitcoin a cada dia, a sua pergunta é se o bitcoin está mais fraco. Eu só vejo tecnicamente o bitcoin mais forte a cada dia. O bitcoin precisa, o bitcoin precisa de ter um certo mínimo de cotação para que haja financiamento da mineração, para que mineração, o hash rate não comece a cair. Como é que está a próxima, como é que está o hash rate, como é que está a main pool? Eu não consigo fazer uma transação no próximo bloco pagando menos de 10 reais hoje. Não é isso? Não está 2 dólares e 50 hoje? Ninguém fez uma transação hoje para entrar no próximo bloco sem pagar menos de 11 reais. Se eu tiver errado, me corrija. Olha ali a main pool. Nunca houve mais dinheiro entrando em... Nem no ápice de 2017. Nunca houve mais dinheiro entrando voluntariamente em mineração. Nunca houve mais gente contribuindo em plataformas que usam o bitcoin como uma moeda nativa. Esse nosso TR, a Lightning, quantas pessoas agora estão capitalizando dinheiro em Lightning? Quantas pessoas estão trabalhando em soluções de sintéticos como o Taro? Eu nunca... Eu acompanho o bitcoin desde 2015. Desde que eu vi, eu nunca vi uma época que tivesse mais inovações. Eu acho que o bitcoin nunca esteve mais forte do que esteve hoje, nem quando teve a cotação maior. A questão é que cada vez que o bitcoin vai avançando, os inimigos da liberdade também estão cada vez mais fortes. Os governos com CBDC, com Big Tech, cada vez eles estão mais agressivos e mais organizados. É, eu uma vez ouvi uma palestra faz bastante tempo do Andreas Antonopoulos e ele falava o seguinte, é, realmente isso daí vai dar um refresh aí no mercado financeiro tradicional, né? E então, porque a pergunta era alguma coisa sobre os bancos, então, isso aí, pô, vai acabar com um monte de situações. Você falou aí das ações que seriam negociadas 24 por 7 e tudo mais, né? Pô, isso aí é, é um, você imagina o tranco que isso pode dar numa Nasdaq, numa B3, numa New York Stock Exchange? No mercado, se tivesse um real sintético que pagasse 150% do CDI líquido, isso ia ter impacto na poupança do Brasil? Na poupança, nos saldos de poupança, nos saldos de CDI, de merda, de AFI, esses negócios. Eu gostaria de me endividar a 120% do CDI. Você acha que não tem gente que gostaria de se endividar? Isso foi hipercolateralizado. Eu adoraria me endividar em real, hipercolateralizando em ouro, dólar e bitcoin. Qual seria a chance de eu perder mais de 50% em um ano? Por isso que eu digo, na hora que acontecer isso, na hora que tiver o sintético de tudo, os empréstimos colateralizados em bitcoin vão ser sustentáveis, porque eles não vão ser só colateralizados em bitcoin. Vai ser colateralizado em carteiras múltiplas, vezes sintéticos. Ninguém nunca mais vai ter que vender o bitcoin. Vai ser como um título nobiliárquico. Você vai se endividar eternamente nessas merdas. do mesmo jeito que o ferro perdeu durante 10 séculos para a prata, do mesmo jeito que o cobre perdeu 20 séculos para a prata, do mesmo jeito que a prata perdeu 30 séculos para o ouro. Essas merdas aí vão perder sistematicamente porque tem uma relação de toque do flamengo-ferior, não em curto prazo, mas em prazos seculares, não é isso? É. Agora, a gente não pode esperar que os caras que estão sendo desrupturizados morram quietos, né? Não, vão lutar. Vão lutar. Nós vamos ter seguido mais que os judeus. Mais que os judeus em qualquer época, até do faraó. Isso. Eles vão tentar criminalizar. Inclusive, se os Estados Unidos, eu não sei se aconteceu, porque os Estados Unidos todas as vezes antes o S. Marshall sempre leilou bitcoins. Inclusive, quando você leilou, você consegue um dinheiro muito maior, porque o cara que está comprando no leilão, ele tem garantia de origem lista. Você comprou do governo americano, se essa merda for criminalizada no futuro, no mínimo, ele tem que devolver seu dinheiro, não é isso? O senhor concorda comigo? O governo americano vai lhe dizer que a origem é lista de uma porra que ele lhe vendeu? Alguém que compra em um leilão do governo americano paga mais do que em qualquer outro lugar. Todos os leilões que houveram de bitcoin teve sobrepreço. E se ele vender em um leilão, por causa da questão que a gente conversou da outra vez, a maldição do vencedor, não é isso? Em um leilão, sempre o cara que ganha um leilão é o otário, que foi o cara que deu preço maior. Se ele não tivesse ali, era menos, não é isso? Quando você começa a vender esses 40 mil, 50 mil bitcoin no mercado, você vai vender o último 20% menos do que o primeiro, não é isso? A cada venda sua, você está diminuindo o preço da próxima venda. É maldição do vencedor que chama isso, não é? Nas finanças. Se o governo americano está de fato vendendo 40, 50 mil bitcoin na Coinbase, como a massa falida fez, a massa falida fez na Kraken. Aparecia lá a venda ativa 5 mil, 4 mil, 3 mil, já chegou a 7 mil venda ativa de uma vez, pau, pau, pau. Isso foi em 2018, 2019, a gente vinha em tempo real, caiu aquele candle miserável assim de 30%, aí voltava 10, não é? É isso. Se ele estiver fazendo isso, isso é um ataque de engenharia social ao bitcoin. Não ao bitcoin funcionar, mas a sua legitimação baseada na sua cotação. A questão é que, pelo Black Shows, por qualquer tipo de modelo de finanças, você tem dois ativos que tem os mesmos valores intrínsecos e um tem mais variação que o outro. Qual vale mais? O que varia mais ou o que varia menos? Para aluguel, para trade, para qualquer coisa, o que varia mais se ele dá mais potencial de ganho, não é? Claro. Então, se você não destrói o valor fundamental, você só está provocando uma queda que vai ter uma volta. Você está valorizando o ativo, não é isso? Exatamente. E você está enriquecendo aquelas pessoas que, como o senhor, estão operando profissionalmente, não é isso? Renato, falando no governo americano e PED, como é que você acha que eles vão lidar com o teto de gastos e também com a taxa de juros e a inflação no decorrer desse ano? Você acha que tem chance de a gente ter um soft landing aí e que os caras consigam trazer a inflação para 2%? É isso. Eu não acredito que eles estão elevando a taxa de juros por causa da inflação. Eu acredito firmemente que o único motivo deles elevarem a taxa de juros é reduzir a capacidade do esforço de guerra chinês e russo. Eles querem provocar uma recessão do exterior. Na minha opinião, não tem nada a ver com a inflação. Inclusive, como eu falei aqui, eles já mudaram 21 vezes em menos de 25 anos o critério. É o tipo de carne, é o tipo de leite, é o tipo de componente. Eles mudam o CPI. Eles dizem que a inflação é quanto eles quiserem. A inflação real aumenta a base monetária. Não é nenhum índice que inclusive o governo muda como quiser. Ele muda como quiser e ele define e ele vai lá e pesquisa. É complicado. Então, eu acredito que o único motivo... Tem 5,6, né? Como? O pivô... Tem 5,6, né? É isso. O pivô, o pivô, o pivô, o pivô, na minha opinião, é o fim da guerra. Eles querem ver a Rússia de joelho. A Rússia tá vendendo óleo de 30, 30, 33 dólares. Inclusive, isso é um fator deflacionário absurdo. Você acha que vai ter petróleo daqui a 10 anos de 30 dólares, como eles estão vendendo agora? O Japão, a Índia e a China vão comprar gás, carvão, tudo com metade do preço de um ano atrás, de novo? Isso aí já tá tendo um efeito absurdo deflacionário no mundo inteiro. Na hora que a China compra energia a metade do preço de um ano atrás, a gente também se beneficia indiretamente, não é isso? Se qualquer preço de qualquer coisa no mercado cai pra um e acaba influenciando em tudo. Eu não acredito que esse negócio de elevação de juros tem nada a ver com o negócio de inflação. Isso tem a ver com o esforço de guerra. Isso causa uma recessão nos Estados Unidos, uma recessão muito maior no resto do mundo por causa da questão lá do milkshake, de dilema de trífing, que o resto do mundo precisa de mais dólar do que os Estados Unidos porque eles imprimem o próprio dólar dos euro dólares que a gente conversou. Então eu acredito que não tem nada a ver, os Estados Unidos não tem nada a ver com a inflação. A inflação real é o aumento da base. Ele já, pela primeira vez na minha vida, no meu tempo de vida, eles reduziram a base monetária. Os Estados Unidos esse ano reduziu a base monetária. Isso nunca aconteceu, não é isso? Reduziram a base monetária do dólar. Será que eles vão fazer isso eternamente? Eu acho difícil. Tem três maneiras do governo arrecadar. Ele pode arrecadar diretamente por impostos que a curva de lá já demonstrou, não sou eu que estou dizendo, é doutorado, acadêmico, demonstrando em caso a caso que a maioria dos tributos arrecadava mais, diminuindo a alíquota. Isso já é demonstrado tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eles podem se endividar, que o custo é exponencial, não tem como se endividar mais, não é isso? E eles podem, tipo, literalmente, expropriar as pessoas. Ou diretamente, metendo multa, fazendo como a China fez lá com um bilionário, tomando as coisas dos bilionários russos. Ou eles podem expropriar as pessoas, diluindo dinheiro. É isso que, a tendência é que façam isso. O americano chama isso de financial repression, repressão financeira, que é obter dinheiro, imprimindo a máquina, metendo bronca, que você está empobrecendo os otários, que acham que a inflação IPCA, Selic, CPI, que dizem, a inflação foi 6, tome 10, e ele imprime 20 ou 30. Bom, pelo que você está dizendo, a chance, então, de que a gente entre numa recessão é total, porque os caras vão continuar aumentando a taxa de juros, porque quanto mais aumentarem, mas eles vão chegar perto do objetivo deles, então, que você acha que é causado o fato da recessão. E com isso, só que isso aí vai pegar o S&P, as bolsas de valor, lá na estratosfera. Quer dizer, então, a chance de a gente ter um crash, pelo que você está dizendo, é muito grande, né? Mais cedo, quando o senhor falou, eu estou comprado em Bitcoin, mas estou com o stop, eu falei assim, eu também, se eu tivesse gergerindo o dinheiro dos outros, eu estaria com o stop, não tem limite para onde pode cair, depende, depende do que acontecer com o S&P 500, na hora que os Estados Unidos estão reduzindo a base monetária, como está agora, ele não, reduzir a base monetária e aumentar o juro, você destrói o valor dos títulos anteriores, você diminui a riqueza da humanidade, subindo o juro, você diminui a riqueza da humanidade, ele está sugando mais dinheiro na mão do governo e tirando o dinheiro da atividade privada e desvalorizando os ativos, não é isso? Se ele continuar fazendo isso, o negócio pode ficar feio, não é? Inclusive as ações, os métodos de valorização de ações, o KPM, é baseado em fluxo de caixa descontado da taxa de juros sem risco, a taxa de juros sem risco é o Fed Funding Rates, não é isso? Enquanto aumentar, vai diminuir o valor das ações do imóvel, de tudo, não é? Exatamente. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto e eu queria que você comentasse com a gente o que você tem visto sobre as inteligências artificiais e os novos tokens. Qual é a sua percepção sobre esses novos programas como o ChatGPT, que é um assunto que está super em alto e até fizemos um vídeo aqui no canal sobre o ChatGPT. Eu nunca usei o ChatGPT, mas se eu fosse usar, tem um crack do ChatGPT que é para ele falar a verdade. Se você quiser pesquisar, pesquise DEN, D-A-N. Tem um crack que você faz, que você dá uma série de comandos, que ele passa a não falar mentira. Ele começa a dar a real. A real sobre o profano feminino, a real sobre o aumento da base monetária, a real sobre política. Se chama DEN, o crack, você tem uma série de comandos que você dá, que ele, em vez de ficar dando politicamente correto, não sei o que lá, ele dá a real. Quem quiser, esse é o negócio que eu faria no ChatGPT. Eu não acredito que a inteligência artificial é, de fato, uma das tecnologias aí que vão mudar a história da humanidade. Mas, esse tipo de coisa ainda está engatinhando. Ainda está engatinhando. O problema é que como todas essas inovações que estão sendo nos dadas gratuitamente, o que é de graça, as coisas mais baratas na vida são pagas em dinheiro. Quando você não paga em dinheiro, bicho, você paga com honra, com amor, com sua vida, com sua honra, isso com alguma coisa muito mais valiosa. As coisas mais baratas na vida são pagas com a sua liberdade. Exatamente. A gente está utilizando agora gratuitamente o YouTube. Todos nós aqui, eu, o senhor, todo mundo está usando, a gente está utilizando gratuitamente o YouTube. Eles estão obtendo informações de uma quantidade absurda, vasta de informações de todos nós, do que a gente gosta, de que propaganda é direcionada, inclusive para ficar empurrando porcaria para mudar, nudge, né? Nudge que eles chamam na psicologia comportamental e review economics. Eles, inclusive, estão obtendo dados para fazer nudge político, como teve lá no escândalo da analítica lá do Obama, para, inclusive, mudar o nosso comportamento, nossa psicologia, porra toda, né? Isso aí só tem de aumentar. A questão é essa. Dentro de 5 ou 10 anos, as pessoas que falaram em a parava Bitcoin não vão aparecer em redes sociais. Nós vamos ter nosso YouTube, nós vamos ter nosso WhatsApp, vai ter uma outra internet no nosso TR em soluções como essa e vai ter internet dos escravos pela própria natureza que você não vai ter dinheiro lodial, todo o dinheiro vai ser CBDC e que você não vai acessar a internet sem logar biometricamente e todo o conteúdo vai ser controlado, né? Olha só. E Jesus foi claro, a maioria é para o inferno, não é isso? A casa de meu pai é como o casamento do filho do rei, né? Que a maioria não quer ir e alguns poucos ainda batem na porta lá sem a roupa apropriada, né? Certo. Renato, antes de a gente entrar aí nas perguntas que o Rodrigo já está selecionando, já tem seis perguntas aí que eu vou pedir para você me ajudar a responder, tem uma perguntinha que deve estar todo mundo esperando aqui, né? Quais as criptos que você acredita que tem mais potencial e que a gente tem que ficar de olho? Porque você, como eu, está entendendo que o S&P tem uma chance muito grande de cair, não é ser, é mais quando que ele vai cair. Talvez tenha começado hoje, porque hoje a coisa está feia lá, já vimos o gráfico, né? E isso vai trazer para baixo não só o Bitcoin, né? Bitcoin, ouro, metais, esse ano, esse ano, quanto é que caiu o ouro esse mês? Caiu mais que Bitcoin foi um absurdo, teve dia do ouro caiu 3, 4, platina, prata, né? É, a gente até pode ver aqui o ouro caiu, vamos ver aqui quanto é que caiu este ano aqui, de 2022, ele, 2023, ele já caiu, deixa eu botar aqui o gráfico diário. E os outros metais que não são reserva de valor, que são insumos industriais, nem se fala, teve dia aí de platina e está caindo 6, 7%, porque vai ter a recessão mundial, a demanda sobre os metais industriais diminui, né? É. É isso aí. A minha resposta em relação a isso, professor, é nenhum. Eu não vejo nenhuma alternativa, token, nada disso. Rapaz, as altcoins são ataques de direção social ao Bitcoin. Na verdade, não é um ataque ao Bitcoin, é um ataque ao Bitcoin, né? Pra você dar seu Bitcoin ao cara, né? Os tokens eu só teria aqueles que me gerassem fluxo de caixa com Bitcoin. E como eu falei com o senhor em relação ao aluno lá da outra vez, com segurança, com camisinha, né? Isso custe top, né? Senão nem ia, né? Top sempre, né, Renatão? Depende. Você pode casar com Bitcoin. Você pode ter o Bitcoin que você tem autocustódia, que você tem pra deixar pros seus filhos, pros seus netos, você não precisa de stop. Você pode botar, inclusive você não tem como botar stop se você tiver em code, né? Você vai concretar em sua casa, você vai botar uma chapa de aço e tal com a senha que você vai dar dicas pro cara na internet, né? Inclusive, qualquer e-mail, inclusive do Gmail, vai lá em inactivation settings, faça a sua despedida pra seus filhos. Não entendi. Fala isso de novo, velho. Em qualquer e-mail... Em qualquer e-mail, tem inactivation settings, como é que chama? Configurações de inatividade. Qualquer e-mail, você manda o seu testamento, você manda as suas últimas vontades pra quem você quiser, o despedida pra sua família, as informações, aonde tá as palavras, aonde você tem conta, quem deve é você, quem você deve. Não é importante você atualizar, tem uma forma grátis pra você atualizar essa mensagem automática constantemente? Não é bom isso? É de graça. Todos os e-mails, Hotmail, Yahoo, qualquer e-mail, tem inactivation settings, como é que chama? Configurações de inatividade. Você bota lá, em três meses, eu quero que mande essa mensagem. Em seis meses de inatividade, eu quero que mande essa mensagem. Em nove meses, eu quero que mande essa mensagem. O quê? Ah, de inatividade. Quer dizer, você não precisa, você não precisa fechar a sua conta, até porque você não vai ter condições de fechar a sua conta. Você pode, inclusive, dar a senha pra alguém, assar tudo lá, se você quiser. Você pode mandar uma mensagem dizendo, a minha senha é tal, por favor, entre lá e veja isso. Bom, mas isso aí, você tem que confiar nos caras, que os caras não vão estar fuçando isso daí. Você pode dar partes aos sucessores, você não quer que seu esposo, seus filhos, saibam suas coisas, depois que você morreu, em nove meses, depois que você não... Eu não quero que o Google fique sabendo disso. Você não vai dar nenhuma informação relevante ao Google? Você vai dizer, abre o cofre na gaveta tal, abre não sei o que lá, não é isso? A senha é o telefone da minha avó, quem é que vai saber qual é o telefone? Se o primeiro telefone de minha primeira casa, pergunte ao meu irmão, a senha de tal coisa, assim, assim, é o nome do meu primeiro cachorro, eu quero que você abra, tá concretado, dentro do piso amarelo da cozinha, tá enterrado e não sei onde, não é isso? Ô moçada, isso é conteúdo, não é pra nada não. O Google vai fazer o que com isso? Ele vai entrar na cozinha pra quebrar o piso? O Renato aí, e o Faustinho aqui, e dá um like aí pro vídeo. Se o senhor quiser, o senhor pode mandar, se você quiser mandar a senha de verdade, se você não tiver nenhum lugar físico, você pode mandar um PDF criptografado com 30 caracteres, não é isso? Você não pode fazer isso? Por e-mail? Se você não tiver um lugar físico pra fazer nada, você ainda pode fazer isso buscando proteção criptográfica, foi o que eu conversei no início. Esses moleques acham que toda profissão tem que ser tudo informática, mas a absoluta é que nunca teve na internet, que a galera da minha geração, Rodolfo e tal, que quer fazer tudo é gap, não é isso? Que é fora da internet, você vai dizer, você vai dizer, olha, eu combinei com o professor Fausto, eu apostei com o Fausto, que eu ia pagar ele mil reais pra honrar meu negócio, não é isso? Rodrigão aí, Rodrigão me deve não sei quanto satoshi, não é isso ou não? É isso aí. Mas qual era a pergunta mesmo? Senhor, qual? Eu não acredito em nenhuma, é tudo lixo, tudo mentira, tudo golpe, porra. Inclusive, o dólar, hoje em dia, se eu tivesse que diversificar, ia ser algum tipo de dólar sintético, um cash and carry aí, como é que tá o cash and carry hoje, já começou, já está encotando, como é, backwardation, como é que tá o negócio aí? De várias maneiras, eu queria diversificar em euro dólar, na hora que o cara lá, o Bukele, o Kebab lá, que prendeu 1% da população em 100 dias, que fez o que o Bonobo disse que ia fazer e não fez, não é isso? Botou pra lascar, não foi isso que o cara prometeu fazer aqui e não fez? Eu queria ter euro dólar, comprar o Bitcoin bond que ele tá prometendo, inclusive residência à vontade, não é isso? Pra quem comprar o Bitcoin bond lá. O que você tá falando? O quê? Como? Você tá falando do Bukele de El Salvador? Isso, isso, isso. Eu queria, eu queria ter euro dólar na mão do Bukele me pagando 6%, ele tá prometendo que vai ser 6,5% a ano em dólar, ou metade do que o Bitcoin subir, não é isso? Eu queria ter dólar sintético, você vender, comprar o Bitcoin, depositar, vender o Bitcoin futuro pra você fazer uma travinha de dólar, isso é bom fazer quando o Bitcoin tá bombando, bate 15, 20%, não é isso? Essa é a minha alternativa, essa alternativa, fora isso, meu irmão, como o senhor falou, tem um veleiro, tô aqui estudando, fiz uma cacete duas vezes já de capitão, tô estudando aqui pra ser tirado da China, é 100 mil dólares, é 100 mil dólares por perna ou por cabeça, não vale a pena ter um veleiro, não? Isso é um hedge também violento, né? Hein? Você acha que isso não vai acontecer aqui? Países civilizados, como Argentina, Austrália, Nova Zelândia, sua mãe tava morrendo e não sei o outro, você não podia sair do país, não é isso? Se eu fosse o terra do seu filho, você não podia ir, né? Viu, Renato, eu comecei esse negócio todo aqui, de commodities primeiro, depois análise técnica, que eu fui pra Londres correr uma regata representando o time brasileiro de veleiro de oceano. Já ouviu, o senhor contou isso várias vezes. Então, se você precisar de um tripulante lá pro seu negócio, aí me consulta aqui. O senhor é o que tenho que me oferecer pra ser grumete em sua nave aí. Olha só, uma dica, compra um veleiro e vai tirar chinês da China, é isso? Na verdade, o conhecimento é mais importante que o veleiro. É mais importante você ter um veleiro ou você saber velejar? Quem sabe velejar? Quem tem conhecimento de oceano, atravessa o oceano, chegou um cara aqui agora em Salvador com um caiaque da África do Sul em 60 dias, bicho. Se você tiver conhecimento da maré, se você tiver conhecimento dos equipamentos, você se vira, meu irmão. Você constrói barco, como um monte de gente já construiu barco e deu volta ao mundo. Agora, com um barco, sem conhecimento, não serve pra nada. Você vai ser roubado, não é isso? Então esse rapaz aí repetiu o feito do meu amigo Amir Klink. Já teve, professor, já teve pescador que chegou aqui do mesmo lugar que a Amir Klink que saiu e metade do tempo. A corrente de bengar traz os caras pra cá, a corrente traz pra eles pra cá, não é isso ou não? É isso. Tem gente que nem remou, mas porra nenhuma chegou aqui metade do tempo, não é isso ou não? Os ventos me ajudaram, né? Essa corrente traz pra cá, não é isso? Renato, temos aqui a primeira pergunta Diogo Monteiro, pergunta se você pode dar algumas técnicas de estudo pra passar em concursos. Rapaz, eu não entendo nada disso. O único concurso que eu passei eu não estudei nenhum dia, eu nem leio edital. Eu cheguei lá e fiz a prova na Tora, só que eu dei sorte que era um concurso que caía cálculo, programação, integral dupla, e hoje em dia os concursos, o concurso aqui da Bahia caiu que era o primeiro travesti com pênis que ganhou o Grammy, um cara que eu nunca tinha ouvido falar. As questões de concurso agora é essa. Teve concurso agora do TJ aqui, que era obrigado o cara a ser homossexual que não podia, trans, branco, não sei o que lá. Agora, como é que chama comissão racial ética? Eu já vi comissão racial de concurso. Agora eu quero saber como é que vai ser a comissão pra você comprovar que você é viado. Como é que você vai comprovar que você é viado? Hein, professor? Vai ter um teste do sofá lá, você vai ter que fazer uma afelação, não sei o que, se ajoelhar, vai ser penetração anal, como é que vai ser? É um negócio que é difícil. O próprio TJ chegou e disse, não, a gente vai cancelar esse concurso aqui porque tá muito complicado dessa fase aqui de comprovação. Não pode mais, Renatão. Isso é o que não pode mais. Viado agora, só o animal, não pode mais falar. É isso. Como é que faz pra comprovar que você é homossexual? Como é que faz uma etapa de concurso? Como é que você comprova mesmo que você é homossexual, professor? Diga aí, como é que faz? Você vai querer participar de um negócio desse, bicho? Você tá falando sério mesmo que você vai querer dedicar dois, três anos na sua vida, gastando dinheiro pra um negócio e vai entrar na paz. O quê? Tem mais gente nesse país com quatro anos do que com quatro. O real acabou. tem um reloginho. Os 300 bilhões de reserva do Brasil são um reloginho. Na hora que esses 300 bilhões acabavam, vai ser igual a Luna, que tinha uma quantidade de Bitcoin lá pra defender e tal, tinha uns dólares, eles não tinham uma quantidade de ativos. Na hora que aquilo acabar, no dia, no minuto que aquilo acabou, acabou o estêmbulo da Luna, não é isso? A mesma coisa da Luna é o real brasileiro. Ah, porque não tem negócio de Campos Neto. A única coisa que garante que o dólar não passe de 10 reais é os 300 bilhões de reserva que o Brasil tem capacidade de segurar. A questão é que quando você começar a depletar, depletar, na hora que começar a passar uma PEC aí, que acabar com o negócio de testo de gasto, vai acontecer o quê? O gráfico, beleza, resume todas as... Ele resume todos os fatos que já foram conhecidos, mas não os fatos futuros, não é isso? Se passar um negócio aí, você acabou. É isso, você vai apostar, você vai investir um dinheiro lerdo, você vai botar dois, três anos da sua vida pra fazer concurso, pelo amor de Deus, você pintou num país decente, vai arranjar um trabalho de homem aí, e já tá concursado, já foi. E quem não foi, pelo amor de Deus, fica fora, velho. Diogo Monteiro, por essa você não esperava, por essa resposta você não esperava. Não, se for pra fazer um concurso pra fazer um curso de AFA, EFOM, pra você ganhar uma profissão, ganhar, tipo assim, o cara que faz EFOM, que faz AFA, que faz Escola Naval, ele ganha a hora de voo, ele aprende uma profissão de homem, não é isso? Agora, concurso pra você ser juiz, promotor, procurador, policial, você vai se preparar pra um concurso que chega lá e tem cota de negro, é exclusivo pra homossexual, que tem questão de quem era o travesti com pênis que pegou o Grêmio, pelo amor de Deus, isso é fofoca, agora a revista de fofoca é material pra estudar concurso, né? Sem comentário. Flávio Nardelli, Renato, o que você acha da rede do BTC sendo usada pra NFTs e supercarregando a rede? Essa é boa, essa pergunta aí. Rapaz, esse negócio de ordem, tem um episódio extraordinário lá do Bitcoinheiros, de Otto, o cara é o gênio, o cara já tinha sido rei dos scripts na época dos forks, inclusive pra recuperar a galera, destruir esses forks, pra conseguir recuperar rapidamente, de maneira segura e tal. Ele foi um dos primeiros caras a fazer transação na história da humanidade de Segwit, foi um dos primeiros cinco caras e também agora foi um dos primeiros, ele botou pra lascar, ele foi um dos pioneiros em ordem, em todos os aspectos, em quantidade, em qualidade, em vídeo. O Segwit que o Renato falou é o Segregated Witness, que é uma situação em que você, que é um layer, que você tira a assinatura que consome uma boa parte do espaço de um mega do bloco e pra daí você conseguir ter mais transações e ter mais velocidade no Bitcoin. Então o Renato tava falando desse cara, fala de novo Renato, por favor. O Segwit inclusive permitiu ordinals, só existe NFT no Bitcoin porque existe Segwit, porque o Segwit permitiu blocos um pouco maiores porque tem um negócio no cabeçalho que ele pode igualar as condições e inclusive isso foi feito desde o início, Satoshi Nakamoto, tanto Satoshi quanto o Niksabu, já existia no programação original do Bitcoin previsões espessas para smart contracts e o cara que criou a expressão smart contracts é o Niksabu, o que é o provável Satoshi, não é isso? Então tipo assim, o Bitcoin sempre foi feito pra isso, só que existiam questões técnicas e isso foram resolvidas através do, inclusive não tinha sido adotado antes porque existiam partes dessa solução que tinha patente e tal, que decaiu nesse ínter, que tinha propriedade intelectual. Então só existe hoje ordem, porque começou esse negócio de segue o índice, mas muita gente acha que é um mau uso, mas eu acredito naquela história lá de Jesus, da parábola dos trabalhadores e das vinhas, Jesus me pergunta, não me alisto fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, não é isso? Se o cara quer gastar dinheiro com isso, problema dele, não é isso? O problema, foi o que eu falei no início aqui, hoje você não consegue fazer uma transação de Bitcoin no próximo bloco por menos de 10 reais. E os mineradores agradecem, né? Exato. E todo mundo agradece, porque na hora que o minerador agradece, como a taxa de hash deve corrigir para cima, mesmo com a cotação caindo, vai ter mais e mais gente minerando e a rede vai ser cada vez mais segura. Legal. Renato, o Bruno Couto, você já falou um pouquinho de El Salvador, El Salvador, mas ele pergunta o que você acha. Eu também gostaria muito de saber sua opinião sobre o que espera o Bukele lá e se você acha que... Eu vou implementar essa pergunta aí. Será que ele está na frente do tempo e vai sofrer por causa disso ou não? Ele fez no tempo certo e ele vai ser o herói da humanidade e vai ser lembrado em prós e versos pelos próximos séculos. É, tem uma história que quando eu fui a Paris a primeira vez, eles me contaram a história de que Bigode andou de carro aberto lá e qualquer um podia ter matado ele e não matou, não é isso? Quem é o Bigode? É, o que eu não posso dizer o nome pra não demonetizar o da década de 40 lá, o que eu não posso dizer o nome pra não demonetizar o vídeo que Bigode andou de carro aberto em Paris. O Bigode andava de carro aberto em Paris. Não, em Paris, em Paris, não era na Alemanha não, era em Paris. E aí ele no final do dia ele disse assim, vocês podem matar todos os alemães, vocês podem matar todo mundo, vocês podem acabar com fazer qualquer coisa. Agora vocês não podem apagar nunca o passado, aconteceu, não é isso? Tipo, eu fiz o que eu queria, né? Eu não sei, maldito homem, ele chegou a defender negócio de focinheira, lockdown e tudo mais, não implementou nada, mas ele publicamente defendeu. Maldito do homem que confia no homem. Agora não se pode apagar o que já foi feito. O que ele fez em relação à criminalidade nunca foi feito na história da humanidade. Você nunca, nunca aconteceu de um país que tinha o triplo da criminalidade do Brasil, não é a criminalidade do Brasil não, é o triplo da criminalidade do Brasil, passar em três anos de ter uma criminalidade menor do que a do Canadá. Ele prendeu mais de 1% da população em 100 dias. Passou uma lei, ele limpou o STF de lá, acabou o Supremo, quem não foi pra cadeia foi agido, acabou, foi todo mundo pra rua. Tipo, 10, 20% dos juízes lá que estavam ligados a essa galera sumiu. Vários generais, gente sumindo, sendo presa, o cara botou pra lascar no país, passou uma lei lá dizendo que qualquer relação com o negócio de... Passou uma lei, uma lei lá dizendo que qualquer relação, apologia, uma tatuagem com o negócio de gangue era terrorismo. Então, tipo assim, você admitir seus crimes é 20 anos, se não admitir é 40. E passou o rodo mesmo, não botou todo mundo na cadeia. É isso. O cara fez o choque de ilegalidade é o processo de você tirar os criminosos do... O problema de uma ditadura é aparelhamento. É que todas as pessoas na máquina, eles são comprometidos com a ideologia sectária. O que ele fez foi um processo que ele mesmo chama de desnazificação, que é o processo de tirar da máquina pública juiz, desembargador, ministro supremo, todo mundo que tivesse comprometido com o crime. Desmaquinização? Nazificação. De nazificação, de nazista. Ele mesmo chama de de nazificação, de nazificação. Inclusive o princeso aí, como é o nome do princeso, o cara que era pra ser o príncipe real do Brasil, usou essa expressão na eleição de 2018 12 ou 13 vezes, prometendo isso. Chegou lá e fez o oposto, não é isso? É o nome que se dá na ciência política do processo de desaparelhamento. Eles não apenas tiraram os caras do poder no nível mais alto, como eles eliminaram os juízes, os promotores, todas as pessoas em todos os níveis que tivessem qualquer relação com as organizações criminosas. Ele pode fazer só merda hoje. Agora, é porque é o seguinte, El Salvador é um país muito mais pobre que o Brasil, é isso que a maioria das pessoas não entende. Quando tá a guerra na Ucrânia, a Ucrânia vê o cara lourinho, a Ucrânia é uma merda, a Ucrânia tem metade do PIB per capita do Brasil, porra. A Ucrânia tem metade do valor de capital humano que tinha em 91. É um país que só faz sangrar a gente, que vai ter metade da população daqui a 10 anos do que tinha 20 anos atrás. É isso, a maioria das pessoas não entende que El Salvador é um país que tem um terço metade da renda de países como o Panamá. É difícil, não dá pra, parece que Rossello quer morar lá agora, não é isso? Não diz que Rossello quer morar lá. Tem uma galera que tem dinheiro que tá prometendo de morar lá, como é nome do outro, que é sócio lá da B2H, como é nome do Bax Kaiser, uma galera milionária e tal. A questão é que ainda não tem, é um lugar miserável, não é um lugar miserável, ainda não é um ambiente, não é um lugar, não é um lugar pra você migrar, que existe infraestrutura, que existe a segurança, eu acho que vai ser uma alternativa, mas como sempre, primeiro vão ser os early adopters, vão ser os, 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 o cara que vão empreender, vamos ver se ele vai fazer a ZE, se ele vai fazer a zona econômica especial lá do, como é que chama? Do, do Bitcoin City. Ele promete, El Salvador é uma promessa de ser uma Singapura, ou mais do que Singapura é, das Américas. Eu acredito que isso pode acontecer, só que tem condicionantes. A primeira condicionante é esse cara não fazer merda, não é isso? E a segunda dele fazer sucessor, nós não sabemos que vai acontecer isso, né? Muito bom. Inclusive, a própria, ele promete, o que ele fez com o Bitcoin é um detalhe do que ele está fazendo em El Salvador. Professor, a promessa dele de transferir a tívida dele em dólar pra Vulcano Bonds, pra Bitcoin Bonds, ele promete que a estrutura financeira do país dele vai ser baseada primeiro em estatais e depois do governo e em empréstimos, que ele vai botar metade do dinheiro em scroll em Bitcoin, ele vai pegar metade do dinheiro pra fazer o rolamento da dívida, seja lá o que for, aquele que a moeda lá é o dólar, ele vai pagar ou x% em dólar, seria, sei lá, 5 ou 6%, que já é menos da metade do que ele paga hoje nos títulos regulares, ou metade do que o Bitcoin subir. Se metade do dinheiro tá em Bitcoin, ele paga metade do que o Bitcoin subir, ele não custa nada pra ele, não é isso? O custo é zero, não é isso? O custo zero. No ano que o Bitcoin subir mais do que o dobro da taxa de juros do yield lá, ele não gasta nada, é custo de dívida zero, não é isso? E no ano que o Bitcoin não subir, o custo dele de dívida é normal que ele já pagaria, não é isso? Normal no título dele que é convencional. Se ele fizer isso, vai ser um jogo ganhar-ganhar. Se ele tivesse feito isso há 2 ou 3 anos atrás, ou se ele fizer isso hoje, e sei lá, 100 mil Bitcoiners botarem 100 mil dólares lá pra pegar a cidadania, vão ter 100 mil bitcoins tendo um fluxo de caixa pra comprar mais Bitcoin. Só isso já reduz a volatilidade do Bitcoin, não é isso? Já vai ser mais gente exposta ao Bitcoin de uma maneira que nunca vai vender o Bitcoin, pode ter um efeito em cascata, absurdo, não é? É, porque aí sabe-se lá quais outros países não podem achar boa ideia também, não é? E vai fazer o quê? Existe competição regulatória. Se você matar a Boquelli, sem pedir esse país, faça isso, vai ter outro que vai fazer. Agora, Vanuatu, que foi destruído lá pelo vulcão, liberou geral, é um negócio de droga, não é isso? Eles estão desesperados. Pra Vanuatu, vale mais a pena alegrar outro país ou arregadar dinheiro? Um monte de país aí com 5 mil, 10 mil pessoas desesperados por dinheiro, não é? Existe competição regulatória. Todo tipo, só existe, só existe cartel quando 100% dos partícipes podem ser retaliados. Se você tiver um partícipe que não possa ser retaliado mesmo, ele vai quebrar o negócio. Eu acredito, inclusive, que quem vai quebrar o cartel vai ser os Estados Unidos. Eu acredito que os Estados Unidos vai fazer, os Estados Unidos vai fazer com o Bitcoin o que ele fez com o ouro em 33. Ele vai expropriar o Bitcoin em custódia corporativa nos Estados Unidos. E nesse dia, vai ter gente que tem Bitcoin em corretora brasileira que vai perder o Bitcoin pro governo americano, não é? Será? Meu Deus do céu. Acho que vai, né? Bom, não vamos entrar nesse assunto aí porque nós vamos mais uma hora só nesse aí. Mas aqui, o Márcio Oliva pergunta se o Pax Gold é seguro, vale a pena? Eu não conheço. 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 O problema é que você tem que confiar na auditoria. Você tem que confiar na auditoria e você tem que confiar no emissor e você tem que confiar na plataforma. Eu quero ouro sintético colateralizando Bitcoin exatamente como está formalizado lá no meu sub-stack, Renato Amor do sub-stack ou nesse último teste do lado do Arthur Reis. Eu quero isso, um negócio que esteja hipercolateralizado em Bitcoin. Aí, beleza. Eu quero, inclusive, esse ouro vai me render contratos inteligentes num processo descentralizado. Não, pode ser centralizado. Pode ser centralizado. Contanto que seja auditado. Beleza, por exemplo, quando você deposita lá na BitMEX, na Deribit, qualquer plataforma dessa, Bitcoin, uma plataforma, a Deribit, durante muitos anos, não depositava essa cava dólar. Na Finex, durante muitos anos, não depositava essa cava dólar. Como é que você tinha saldo em dólar? Aquele saldo em dólar foi alguém que shortou a Bitcoin, né? Claro. Você depositou a Bitcoin, fez um short, você criava a dólar. que está formalmente demonstrado no texto do Arthur Reis. Essa, para mim, é a inovação essencial para a gente passar o ouro. Provavelmente, vai aumentar 10 ou 20 vezes. E a próxima é o mercado de apostas descentralizadas de morte. Aí, de novo, vai acontecer 10 ou 20 vezes de novo. Olha, agora, aqui vem uma pergunta para o criptógrafo. Para o criptógrafo. O Rafael Teodoro Bragança. Renato, você acha que o computador quântico marca o fim da criptografia atual e o BTC vai junto? Não. Mas fala lá, Renato. Eu não acredito. A computação quântica pode ser uma coisa como a energia pela fusão nuclear, que há 50 anos a energia é daqui a 10 anos. Tipo, 50 anos, é daqui a 10 anos, é daqui a 10 anos, é daqui a 10 anos. Tem 50 anos que eles dizem isso, né? Desde que existe bomba de fusão nuclear, a década de 50, se diz que é daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, e falta 10 ou 20 e basta daqui a 100 anos que os caras estão dizendo que não é daqui a 10 anos. Renato, se o computador quântico chegar a machucar o Bitcoin por conta de que ele possa eventualmente descobrir as chaves privadas, poxa, ele vai não só machucar o Bitcoin, ele vai machucar a guarda das bombas atômicas americanas, o dinheiro que está nos bancos e tudo mais. Pois é, e o Bitcoin pode fazer um rollback, como já aconteceu, a gente pegou, a gente descobrimos que houve uma falha. Esse bloco foi comprometido, nós vamos voltar ao bloco anterior, certo? E vamos mudar a prova de trabalho. Isso pode ser feito no Bitcoin, como já foi feito em 2010, já houve bug no Bitcoin, o Bitcoin mudou o código e desfez transação que era comprovadamente falso. Isso pode acontecer. Agora você consegue fazer isso com facilidade no sistema Swift, você consegue fazer isso com facilidade em outros sistemas de bolsa e tudo mais, pelo amor de Deus, né? E se eles hackearem, por exemplo, o sistema de banco de bolsa e comprometerem vários desses mainframes, será que eles têm backup disso aí? Dois, três dias depois vai ser descoberto? O Bitcoin, todo mundo que roda um nó completo, que não seja pro mar, tem tudo lá, 100% dentro de casa, não é isso? Certíssimo. A prova de trabalho do Bitcoin pode ser modificada a qualquer momento. Inclusive, se quem não concordar, vai ter mais um foco e você vai ganhar mais tokens grátis para quem estiver no lado certo, não é isso? É isso aí. Eu tive o prazer de ganhar Bitcoin Cash, olha só. Pois é. Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, Bitcoin Diamond, porra, me deram muitas alegrias, todos eles me deram alegrias. O Roberto Robes está sempre conosco aqui, pergunta para o Renato, quais os pontos negativos que você vê no Bitcoin? Porque tudo tem falhas. Os respeito demais do seu trabalho e vejo o seu nível de inteligência, sabedoria, parabéns. Eu tenho uma fragilidade hoje do Bitcoin que é o Bitcoin é o colateral supremo, mas o Bitcoin tem uma falha hoje de ainda não existir uma plataforma que utiliza a sua propriedade de ser um colateral supremo para que ele seja operacionalizado, gerando sintéticos de tudo. Essa é uma vulnerabilidade hoje que resolver isso fica multibilionário. Tem um outro, na minha opinião, o maior ponto negativo do Bitcoin foi eu não ter descoberto quando o Mika, quando os caras... Tem um cara aí de Campinas, Mika, que o pessoal disse que ele apresentou Bitcoin a Fraga e Uric. Rapaz, se eu tivesse descoberto... Ele tem post dele no Facebook reclamando que ele pagou 5 reais, é um absurdo, ou porra, esse é um roubo Bitcoin de 5 reais que ele tinha comprado de 2, não sei o que. Porra, o principal problema é o Bitcoin eu não ter descoberto essa porra antes, não é isso? O senhor mencionou... Será que o Daniel Fraga... Ele ensinou Bitcoin, ele disse que existia Bitcoin para a Uric e para a Fraga, imagine, tem post dele dizendo que Bitcoin de 7 reais é um absurdo, que ele já pagou 2. Para o Fernando Ulrich, para o Fernando Ulrich, é. Isso, imagine. O grande problema é eu não ter descoberto nessa época, não é isso? Ah, Vimari, eu também, eu vou te falar, eu descobri em 2017, janeiro de 2017, que eu fui levar um cara, dei carona para ele no interior e ele já estava, fazia muito tempo, ele tinha todas as respostas e eu tinha todas as perguntas, mas eu tinha a Enfoque desde 1983 e é onde a gente lida com classes de ativos. E eu estava lá naquela que, ah, eu preciso saber esse tal desse Bitcoin aí, aí eu entro no carro com o cara, chegou na marginal do Tietê, falou-se a palavra Bitcoin. Aí, de cara, eu fui soltando aqueles PQP assim, sabe? PQP, eu falei, PQP, mas não é possível, porque a primeira coisa que ele me fala, não, sabe o que é? Mas não é só Bitcoin, já são 800 criptomoedas, na época chamava-se de tudo de criptomoedas, né? Eu falei, quem? Como assim, 800? Pois é, cada uma tem um projeto, tem um time, são as cabeças mais fantásticas aí de TI do mundo que estão por trás e tudo mais. Isso tende a crescer. Nossa senhora, a hora que o cara foi falando, foi me dando o processo todo, como é que funcionava, fiquei alucinado. Mas, achei, eu, ainda, aí dos caras de mercado tradicional, eu acho que eu fui um dos primeiros aí, né? Não, e a contribuição do senhor ao seu sistema foi infinitamente maior do que a minha. só o fato de ter uma pessoa que existe na comunidade, que é um profissional disso, há muito mais tempo do que eu tenho de vida, e fazendo análise técnica disso, legitima brutalmente. Isso é uma legitimação absurda. E o senhor começou, antes de existir GBTC, antes de existir esses instrumentos, esses veículos institucionais, o senhor começou a produzir conteúdo que, de qualquer maneira, é um risco, a sua reputação, que o senhor, nessa fase da vida, não tem necessidade nenhuma, não é isso ou não? Isso não é verdade. É isso. Obrigado, Renato. O Andrés, por exemplo, que o senhor, o Andrés, por exemplo, que o senhor mencionou, ele tem um livro, Master em Bitcoin. Quem é o Andrés? Andrés, que o senhor mencionou, o Andrés Antonopoulos, que o senhor mencionou antes. Ah, Antonopoulos, é, Antonopoulos. Inclusive, ele é um esquerdista, tem vários esquerdistas, inclusive, é porque as pessoas ficam dizendo, ah, não sei o que lá, maluco, que fica falando de negócio de mig e tal, é porque o Bitcoin não é só para as pessoas que têm a mesma opinião. Andrés Antonopoulos, ele diz que tem orgulho de pagar imposto de renda. Ele tem orgulho de pagar imposto de renda, ele é um outro tipo de gente, mas ele é um cara que tem uma contribuição tão grande que ele escreveu um livro que bugs do Bitcoin foram identificados por pessoas que nunca leram o código, só lendo o livro. Tipo, ele explica o negócio tão bem que a pessoa que lê o livro entendeu, não, isso aqui não vai dar certo em não sei quantos anos por isso e isso. Tipo, tem relatos, inclusive, de Elizabeth Stark, várias pessoas que não só viraram programadores e tudo mais por causa do Andrés, É tipo assim, se uma pessoa está assustada com minhas opiniões ou com citação de bíblia, não sei o que lá, tipo assim, o Bitcoin é um instrumento, ele serve para pessoas de todo tipo, né? Com certeza. É isso aí. Eu estou aqui colocando o gráfico aqui para a gente dar uma xeretada como é que está o Bitcoin. É. Rompeu o suporte, né, moçada? Quando rompe o suporte, hoje eu fiz um vídeo de manhã, Renato, e falei de uma estratégia que é, o mercado chega num nível importante de suporte, aí eu destaquei como esse nível é importante, ó. Ele vem desde junho do ano passado com eventos técnicos aqui e a estratégia era para você liquidar o Bitcoin perto do suporte, né, já que o S&P estava dando uma voltada, estava sentindo o suporte também, mas stop logo embaixo, né, stop logo embaixo porque daí você tenta fazer um trade, se não der, você volta para a posição e acabou, né? mas o rompimento de um suporte importante causa esse tipo de coisa, né? Agora, o S&P, por outro lado, também está, aparentemente, está rompendo o suporte desse último fundo aqui, em termos de oito real, está rompendo, né? A coisa, a coisa está feia, quem sabe ter. É isso. A maioria das vezes na vida, a maioria das vezes na vida, quando você deixa a emoção tomar conta, você é destruído. com criança, você transforma em vagabundo, não é isso? Com mulher, você destrói sua relação com a mulher. Você deixa a emoção tomar conta do racional, você faz merda em toda uma vida, né? A vontade de comprar Bitcoin é quando ele está multiplicando, quando está bombando, quando está subindo. A sardinhada entra quando o Bitcoin sobe dez vezes, sobe vinte vezes, e a vontade de se livrar e tal, é quando ele está caindo. E o mercado é um ambiente que os racionais tiram dinheiro dos emocionais. Quantas vezes na vida aconteceu do Bitcoin estar abaixo das últimas duzentas semanas, das últimas duzentos dias, maia múltiplo, porra, em todos os aspectos. A questão é que pode cair mais, sempre pode cair mais. A questão é que, a questão é que vai cair mais para sempre? Não vai ter pivô nunca? É isso, né? E qual a alternativa? Eu vou ficar no CDI? Eu vou ficar investindo em real? Eu vou financiar esse governo aí? Pelo amor de Deus. Você fica em USDT e à medida que o Bitcoin cai 10%, você compra 11%, se cair 15%, você compra 17,5%, se cair 20%, você compra 25% a mais. E se a SEC mandar prender os donos do SDT? O pessoal, o SDT não respondeu, inclusive, eles estão respondendo subpena. Eles foram submetidos a penas criminais nos Estados Unidos. E se o oficial de justiça for lá estourar e prender todo mundo? Não pode acontecer isso? O SDT, você está dependendo, e talvez eles não tenham o negócio do DOX, tem várias pessoas que alegam que eles não têm os fundos que eles alegam ter. Onde é a sede deles? Não existe um risco legal de chegar a SWAT lá e prender todo mundo? E esse o SDT amanhã não vale nada? Não, mas pera um pouquinho. Não é assim. Não é assim. É um negócio que vai para a mídia, que vai tal, não é da noite para o dia. Não, mas na hora que vai para a mídia é porque já foi lá, né? É porque a SWAT já estourou, já acabou, não é isso? Sim. A OSDT depende do funcionamento de uma empresa. Tem três ou quatro pessoas que têm chaves que podem ser presos, não é isso? Pode haver uma determinação legal que prenda essas pessoas, como fechou a BlockFi, como fechou a FTX, como a Montegox era 80% do mercado, ninguém imaginava que era possível, fali. Eu não sei. Eu acho que... A gente está fazendo trade, você sempre está arriscado, né? Você está no mercado de risco, você está arriscado, né? É isso. Imagina os caras que tinham 40% da carteira em americana. Devia ter fundo aí com 40% das ações em americana. achando que americano estava dando uma alta aí, estava compendo resistência e tudo mais. De repente, bum, cai 80%, sei lá. É por isso que eu digo que eu preferia ter crédito em dólar no esquema do cash and carry, porque eu ia ter um credor, eu ia ter um credor, eu só ia ter risco de uma contraparte. Não é que você tem um SDT, você tem risco de umas 40 contrapartes. Você tem risco da plataforma, tem risco da empresa emissora, tem risco dos devedores da empresa, porque eles estão comprando o título direito, você não sabe que título é esse, uma quantidade significativa desse título para dar calote. O cara mesmo de boa fé, pode não ter o dólar para dar a você, tem o risco legal, não entendeu o que eu estou dizendo? São riscos legais de vários países, acaba sendo um risco composto, o risco de custódia é composto. Quando, por exemplo, eu tenho um cash and carry na BitMEX, ou na Derivit, ou seja lá onde for, eu tenho uma contraparte, não é isso? É a diferença de você fazer sexo com sua esposa e com a mulher que tem 40 parceiros, não é isso? A gente pega tudo isso, tudo multiplica, né? Por outro lado, o ponto é o seguinte, cara, se você é trader, se você quer pegar as oscilações do Bitcoin, porque, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, estando em USDT? Eu estou como se eu estivesse shorteando o Bitcoin, por quê? Porque eu acho que vai cair, tem chance de cair. Eu acho que não é sempre que você, não é qualquer queda, né? O Bitcoin vai dar uma corrigidinha, você não quer pegar tudo. Agora, quando o S&P pode implodir e pode ter o Amargedon aí, que você, como é que foi a palavra que eu te perguntei lá no começo? Apocalipse. Quando pode ter um apocalipse aí? O S&P, Renato, eu tenho falado aqui no canal que a gente tem essa situação aqui no S&P. Você está vendo o gráfico aí, né? É absurdo, né? Um suporte de 15 anos, né? Não, aqui você traça fibonais, isso aqui é ação e reação, cara. Quando essa reta aqui for rompida, essa minhoca morrer, o mínimo que você pode esperar e que a gente sabe empiricamente que é o que acontece é que você tenha uma reação a essa ação que é a tendência de alta que guarda proporções com as proporções fibonacci e que vem a ser 3.382 e que é esse primeiro nível que está mostrado aqui no gráfico, que é esse nível aqui que por acaso, não por acaso, porque fibonacci faz as coisas tudo se encaixarem, coincide aqui com o fundo da pandemia, tá? O que significa que se isso acontecer, o S&P, para chegar nesse nível, que é o mínimo que ele pode pagar de prenda por ter subido esse tanto todo, ele cai 44%, 45%. Se o S&P cai em 45%, o mundo fica menos rico em 45%. Mas existia metade dos dólares que existe hoje no mundo, professor? Mas existia metade dos dólares que existe no mundo hoje em 2018? 2018, 2019. Existia metade dos dólares que existe hoje no mundo, 60% menos dólar? Eu acho que é normal, porque eu também acho, como você está dizendo, que essa parte aqui da riqueza que foi ganha, a gente pode começar aqui do topo anterior ao subprime. Essa parte aqui da riqueza, do topo anterior ao subprime, não estou falando do fundo do subprime, o topo anterior ao subprime, quando os caras tiveram um problema porque eles tinham dado muito crédito, essa parte da riqueza de 254,6% não existe, isso daí é vapor, é vapor, isso aí foi criado inicialmente pelos Estados Unidos que em função disso adquiriu uma dívida de 31 trilhões de dólares, está certo? Você falou das reservas brasileiras aqui que é 300 bilhões de dólares, 300 bilhões de dólares que os Estados Unidos só pagam de juros cada vez que ele, a mais, cada vez que ele aumentar 1% a taxa de juros, porque cada 1% de 31 bilhões é 300 bilhões de dólares, está certo? então nessa situação que eu acho que de repente você pode fazer um trade aí que pode ser um trade da tua vida, porque eu não tenho dúvida, eu acho que Bitcoin vai valer infinito, porque eu acho que o dólar vai, assim como todas as outras moedas de todos os impérios, ele vai para o saco, uma hora dessa, antigamente o Saddam Hussein começou a vender petróleo em euro, deu no que deu, o Kadhafi deu no que deu, só que agora é o Putin e o Xi Jinping e o cara da Índia e o cara do Irã que estão fazendo isso, está acontecendo a desdolarização do mundo inteiro, então acho que essa oportunidade tem que aproveitar, e você, como trader, para aproveitar isso, você tem que ter agilidade, porque o Bitcoin não chega lá e aí sai no jorna, olha, a partir da manhã vai subir, isso aí é coisa que a gente às vezes eu acho que eu estou gastando tempo para caramba, olha, você que está me assistindo saiba, eu gasto tempo para caramba, bunda na cadeira, às vezes é no sofá, o celular na mão, mas a maioria das vezes quando eu posso é bunda na cadeira aqui na frente do meu computador acompanhando o mercado, que uma hora dessa o cara vai cair para um nível que é um suporte monumental e vai dar uma putz de uma indicação de alta e eu vou entrar de novo no Bitcoin, para isso a gente precisa ter agilidade e estar em uma stablecoin, então eu pergunto para o Renato, qual é a stablecoin ou você acha que não é nenhuma? Para que dê a agilidade? Eu preferia sintético, eu preferia sintético, crédito de dólar, o crédito de dólar que você tem em uma plataforma dessas, qual é a stable, quando você vende o seu Bitcoin na BitMEX, na Bitfinex, na Deribit, você tem um crédito de dólar contra uma contraparte específica e não 10, não depende de uma plataforma, de uma empresa, de credores de empresa, não existe, não entendeu o que eu estou dizendo, ele tem colateral que você pode acompanhar na prova de reserva, é isso, o grande problema hoje do Bitcoin é a geração desses sintéticos, não existe uma solução absoluta, não existe uma solução absoluta, o texto do lado do Negão explica. Uma corretora como a Bybit também que você esqueceu de falar, é isso, pronto. em dólares e não, você vende e fique em USD e não em USDT. Isso, exatamente, isso, isso. Não, ter dólares físicos e ter saldo de dólar em conta também não é uma opção ruim hoje. A tendência... Você tem que ter conta lá fora, você tem que transformar para ter conta lá fora, você tem que trazer o dinheiro para o Brasil, aí você está pagando imposto de renda, porque você vai ter que vender o dinheiro aqui, transformar Bitcoin em real, aí você paga imposto de renda, depois você tem que mandar uma remessa lá para fora para abrir conta em dólar e tudo mais, porque tem que ser KYC e tudo mais, né? Eu concordo, não, o Campana pode entrar em uma corretora qualquer, nessa Bybit, Kraken, qualquer um, chega lá dólar e vender, ele não vai ter conta para sacar o dólar, mas ele vai estar em dólar, não é isso? Ele vai estar em dólar, em USD, não USD alguma coisa, né? O Kraken, por exemplo, qualquer uma dessas empresas você não consegue abrir conta com facilidade com o KS brasileiro, você tem saldo em dólar, você só tem dificuldade de sacar esse dólar se você não tiver conta em algum lugar que opere com dólar. Mas voltando, eu concordo com o senhor, inclusive, corrigido esse gráfico do S&P, pelo M2, ele também tem o canal, só não vai estar inclinado assim, vai estar reto, né? Eu acredito que vai ter uma queda, a tendência é essa, ter uma queda, o problema é que todas as vezes que aconteceu queda, também aconteceu do juro despencar e salvar o mercado, né? Provavelmente, como o senhor falou, o Bitcoin não vai esperar, os mercados não vão esperar, o senhor tem toda a razão, e ali quem tiver liquidez nessa hora, meu irmão, pode voltar a comprar imóvel nos Estados Unidos por um quarto ou quinto do preço do que era nominal dois anos antes, como aconteceu em 2008 e 2009, né? É. Talvez o buraco seja um pouco mais embaixo agora em 2008, 2009, porque lá eles puderam fazer quantitativo 1, quantitativo easy em 1, 2, 3, 4, 5, jogar dinheiro de helicóptero, caramba, agora está mais difícil por causa da inflação. Você viu o Powell falando ontem e anteontem no Congresso americano, tá certo? O senador lá está na carcaça dele, lá está no calo dele, cara. Aquela Elizabeth Warren lá já está dizendo para o cara que ela vai trabalhar para botar ele na rua, pô. É isso, novamente, eu não acredito que inflação seja um problema para eles. Esses caras não estão nem aí com inflação, eles dizem que estão querendo combater a inflação, porque o cara do Fed não vai dizer que está elevando o juro para ele combater o esforço de guerra chinês e russo. Ele não pode dizer isso, porra. Esses caras são políticos, eles não vão dizer a verdade nunca, não é, Isão? É, isso eu confesso que eu não tinha essa, não estava antenado com isso daí, achei muito legal, vou me aprofundar nisso daí. A Rússia vendeu petróleo abaixo de 30 dólares o barril, professor. Eles estão vendendo, e isso causa deflação, beleza. A questão é que, tipo assim, eles estão destruindo, a Rússia arrecadou esse janeiro, tipo assim, um terço ou um quarto de arrecadação do que ele arrecadou no ano passado. Você, a agressividade soviética e russa sempre foi, há 100 anos, diretamente proporcional o preço do barril do petróleo. A União Soviética caiu porque caiu o valor do petróleo, eles saíram do Afeganistão porque caiu o valor do petróleo, não é isso? Na hora que começa a ficar rico, a mesma coisa que você começa a beber, você começa a ser macho. Acabou a bebida, acabou o dinheiro, acabou o cara, o culhão do cara, não é isso ou não? Hein? Esse é o Renato Amoelho. Ô, você aí que está nos assistindo, dá um like aí, hein, poxa vida. Se chegaram 100 mil lá, pô, Renato, eu estou quase chegando no 100 mil. 700, falta menos de mil pessoas, 700 pessoas para chegar em 100 mil, né? Próxima live do senhor já vai ter 100 mil, você vai ver. Ô, Renato, olha, tem uma pergunta aqui do Vanderlei Ushua. Onde é que eu compro o Bitcoin verdadeiro, original? Se comprar na Binance, Gate, O, Wob, Cripto, essas coisas, eles são verdadeiros? Como assim? É, acho que não tem perenca de cabeça. Tem Bitcoins falsos. É porque os Bitcoins que você não pode sacar são falsos. Não tem, Renato, não tem, que conversa é de Bitcoin falso, pô? Como assim? Não é Bitcoin. se você não pode sacar, é um vale Bitcoin, não é isso? Ah, não, sim, Bitcoin falso é quando você compra numa corretora, por exemplo, aquela corretora que a XP fez antigamente, que era só uma referência ao Bitcoin. O Nubank hoje, o mercado pago, eles vendem Bitcoins falsos. Ele vende um ativo que você não tem como sacar. Não existe na bolsa aquilo. Teoricamente, você não tem como sacar, mas teoricamente ele tem os Bitcoins lá no armazém, né? Não, ele não tem promessa, não tem promessa de ter. Ele disse que ele vai fazer o melhor esforço para manter um red através de instrumentos e não dizem que instrumento é. Não tem negócio de Bitcoin em lugar nenhum. Ele pode, inclusive, um tag, para manter um tag, um red. Exatamente, ele disse que vai fazer o melhor esforço e ele diz quanto é que ele vai vender e comprar a você. Ele pode dizer que o Bitcoin dele amanhã é 50 reais. Só o red aqui, a gente não conseguiu fazer direito, agora o seu Bitcoin vale 50 reais. O red não é um red. Ele faz um red. Ele faz uma proteção contra o troço. Ele vende um sintético de Bitcoin. Agora, um sintético que não tem um pegue de qualidade. Você não tem nenhuma garantia que tenha pegue de qualidade. Ele não tem o lateral dele. Teoricamente, ele teria que comprar. Você está vendendo Bitcoin para mim. Se ele só vende para os freguês dele, tem que fazer uma posição de compra em algum lugar onde ele possa comprar Bitcoin de fato, está certo? No mercado futuro para que ele, então, tenha... Se, por acaso, o Bitcoin subir, ele vai pagar mais para mim, porque eu comprei Bitcoin, o Bitcoin subiu, mas na posição de compra dele que ele tem no mercado futuro, ele vai estar ganhando o equivalente a esse dinheiro. Eu não sei se vai incomodar o patrocinador do senhor. Patrocinador do senhor e a corretora, como é o nome, Melha, tem gateway com real? O cara pode depositar com facilidade lá? Tem gateway com real? E quanto é a taxa de saque lá? Tem como o cara sacar tranquilo? Como é que funciona a taxa de saque? Eu, para falar a verdade, eu ainda não sei. Mas se você quiser ajudar o patrocinador, procure ver quanto é que está o Bitcoin na Bybit. Se for trocado, R$5, R$10, R$20, imbatível ultimamente é Bipa, que nunca me deram R$1. Eles nunca me deram R$1, mas eu uso e é caríssimo. É 2,5%, é caro para caralho. Só que ele saca de graça na off-chain e saca de graça na Lightning. Se você quiser brincar com R$5, você compra R$2 e saca R$2 de Bitcoin se você quiser. Para você mostrar alguém como usa, Bipa é excelente, não é isso? Compre R$5, compre R$3, não é isso? Saque aí, não é mesmo? O cara saca e tal. Esse Bipa é para você mostrar que funciona para o cara e que existe gateway que você transforma. Você dá a Bitcoin ao cara, ele saca na mesma hora no Pix, em menos de um minuto está na conta dele. Bipa para você mostrar que funciona, é o melhor. Só que como a taxa é muito alta, qualquer valor acima de R$50, R$100 não vale a pena, é para brincar, não é isso? E hoje em dia, a empresa que, valores maiores, que tem tido dedos gordos absurdos para cima e para baixo e saca de graça é a Lick. Só que a Lick não está fazendo esforço nenhum para aumentar cliente. Você vê que ultimamente os caras não fazem propaganda nem nada, eles estão focando em outro tipo de cliente, não sei se é cliente institucional ou vender aqueles tokens lá, não sei o que os caras estão fazendo. O quê? Como? Tokenização, né? Tokenização. Tokenização, dá muito mais dinheiro do que você está comprando e vendendo Bitcoin ou um compliance fudido. É isso. É biscoite.io. Bote lá, biscoite.io, vai no cantinho e bota comparador, ele vai dizer qual lugar é mais barato. Acabou, não é isso ou não? E você bota o valor e ele diz. O que eu ia falar que acabei não falando é que eu comentei num vídeo recente aí é que falando da USDT, você falou lá que tem problemas, que tem suspeitas, etc e tal. Mas para o USDT, o USDT não é um dólar de verdade, ele é um vale dólar. O problema é que ele é mais útil do que o dólar, porque o USDT não tem como o governo americano tomar de você e o dólar tem bancário, não é isso? Ele é um dólar falso, ele é um dólar falso, ele é um sintético de dólar que você confia na PEG que é prometida pelo emissor, mas que ele, pelo fato dele ser falso, ele te dá propriedades que o dólar original não dá, não é isso? Você pode guardar no seu celular. se o Bitcoin cair 20%, eu compro 25%. E se o Bitcoin cair 50%, Deus nos livre, mas de repente, que Deus nos ajude, porque quando você está em dólar, se o Bitcoin cair 50%, você dobra a sua posição de Bitcoin, você compra 100%, você compra 100% mais de Bitcoin que você tinha. Certo? E do mesmo jeito que eles estão fazendo o automófone com a Rússia. a gente vai falar uma coisa, por outro lado, falando da USDT, quanto está a taxa de juros dos Estados Unidos mesmo? Ah, é 4 e alguma coisa, já bateu 5%? Vamos chegar nos 4, vamos ficar nos 4, está certo? Você sabe quantos bi os caras têm? Os caras têm, se a gente entrar aqui no CoinMarketCap, esse cara aqui, meu Deus do céu, vem aqui. a gente vai entrar aqui no CoinMarketCap e a gente vai ver que o Tether tem 71 bilhões. 7 vezes 4, 28. É 2,8 bilhões de dólares que o cara está ganhando todo ano no mole. Exatamente, o modelo de negócio dele é baseado nisso, exatamente. O modelo de negócio... Ele está usando um floatzinho, pô, de 71 bilhões de dólares. Quer dizer, teoricamente, se é que ele tem todos esses dólares na parte, o cara está ganhando. O cara tem potencial de ganhar bilhões de dólares por ano, cara. Então, o cara deve estar querendo se manter... Por isso que ele pagou. Ele pagou uma taxa lá para o governo dos Estados Unidos. Não pagou? Pagou uma multa lá. Ele se submeteu a todas as subpenas que foram impostas. Pagou taxa. Eles mandaram. Tudo bonitinho. A questão é exatamente essa. O cara, o russo, hoje, o milionário, eles não podem... O americano, o europeu, não pode daqui a 5, ou 3, ou 4 anos mudar a eleição e dizer, olha, os brasileiros são destruidores da natureza. O governo brasileiro é destruidor da Amazônia. A gente vai fazer com o brasileiro o que a gente fez com o russo e tomar todos os saldos de todos os brasileiros no exterior. Isso é impossível? Não. Isso não é impossível. Hoje em dia, o chinês médio, que não pode ter conta fora, se dolariza com o SDT. O venezuelano médio, que não pode ter acesso a dólar, ele se dolariza com o SDT. Ele faz remessa, recebe remessa com o SDT, sem assumir risco de slipage, que a gente conversou da outra vez, sem assumir risco de variação de cotação de Bitcoin, não é isso? É isso que eu estou dizendo. As stablecoins, elas são úteis, só que hoje elas são uma vulnerabilidade ao Bitcoin. E hoje é a principal vulnerabilidade. E quando isso for resolvido, através do artigo do Negão e do lado do Substack, na hora que as stables, elas forem algoritmos, que é colateralizadas. O que você falou? Como? Você falou, quando isso for resolvido com o artigo do Negão e com um... O artigo desse Negão, ele explica formalmente como as stables hipercolateralizadas, algorítmicas, elas precisam, é necessário, é uma etapa necessária do Bitcoin. Eu achei que você tinha falado de mais um cara aí, Eduardo. o Substack, o Substack, bote lá, Renato Amoedo, o Substack, eu tenho vários artigos sobre isso, inclusive o último é sobre isso. Explico como é o modelo de negócio das stables bancárias e como é o modelo de negócio dessas stables que vão ser hipercolateralizadas. É isso. Moçada, o link desses artigos do Renatão vai estar aqui embaixo, viu? É isso. E você manda pra nós, tá, Renato, pra gente botar aqui no ano. Hoje o SDT, ele dá mais liberdade às pessoas, mas existe uma vulnerabilidade. Nós vamos ter soluções superiores e não vai demorar nenhum ano. Daqui pro final do ano que vem, rapaz, vão ter muitas alternativas. Tem cara sinonime, tem várias pessoas de muito valor, Fujifinals, tem dezenas de grupos de pessoas com muito mais inteligência, instrução e tudo do que eu, trabalhando dioturnamente nisso. Como o Arthur Reis, da E-League, né? O cara ganhando 2 bi, quase 3 bi aí no mole, sem fazer nada, na renda fixa nos Estados Unidos, ele que se cuide, porque essa renda fixa aí, quem sabe, não vai ser tão fixa assim. Pois é. É isso, é vulnerável. Ele já sentiu, ele já tomou a chamadinha. Ele já tomou a chamadinha dele. A questão é que na hora que o governo americano pedir formalmente que congele XYZ de tal bilionário, tal bilionário, tal bilionário, vai acontecer o quê? O cara da classe média chinesa não vai ficar com medo lá? O cara da classe média chinesa ele vai desobedecer? Pois é. Ele está sob risco legal. É como aquela história lá do Bolsonaro de um cabo e um soldado. O cabo e um soldado fecha lá, viu? Renato, você chegou a comentar sobre o que você acha que vai acontecer com o teto da dívida? Você acha que tem alguma chance do teto da dívida não ser aumentado nos Estados Unidos? É. O pessoal... O que foi aumentado, sim, eu sei todas as vezes, mas tem gente que está achando que dessa vez pode ser diferente, até por conta do nível das ações, onde está, da inflação. Tem um porreta lá, Mark Moss, eu acho, não sei se eu ouvi falar, Mark Moss, que faz análises financeiras e tal, ele demonstra que nos últimos, desde 1800, mais de 40 países passaram de 130% de dívida e só um não deu calote, que foi o Japão, não é isso? Todos os países que passam de 130%, eles têm que dar algum tipo de calote. Ou o cara vai dar um calote branco... Os Estados Unidos já deu, quando em 71, o Nixon falou, opa, não, agora nós são temporariamente, o dólar não está mais lastrado em ouro. Os Estados Unidos deu pelo menos cinco calotes, no século XX foram dois. Na hora que o dólar há 100 anos era 20, o dólar era definido como uma grama, uma onça de ouro 20 dólares e o cara passou a ser 35, ele já foi um calote em 33, não é isso? 33 já foi um calote, porque ele honrou, mas aquilo ali valia metade em ouro do que era dois anos antes, não é isso? Os Estados Unidos deu cinco calotes no século XXII, é isso, é inevitável, a medida de austeridade como essa que a gente está vendo, de reduzir base monetária, não sei o que lá, quanto está a porcentagem do PIB da dívida hoje? Não sei dizer nos Estados Unidos não, mas é uma coisa absurda e pior do que a dívida é o passivo atuarial, são as promessas de aposentadoria, rapaz, minha mãe aposentou, minha mãe aposentou com 10 salários mínimos, ela não ganha dois, bicho, ela não ganha dois, uma pessoa que se aposente aqui, sim, uma pessoa que se aposente, você acha que alguém da minha geração, tem mais gente de 40 anos do que de 4 nesse país, como é que o Brasil vai ter maioria de idoso em 20, 30 anos, como é, vai ter mais idoso do que gente trabalhando ativo, as pessoas trabalhando informalmente vão aumentar ou diminuir, as pessoas de valor vão embora desse país ou vão ficar, os investidores, as pessoas tem que ir, o cara que é um engenheiro aqui, o cara se picar para ser um bom pintor no exterior, o cara ganha um triplo, isso em moeda forte, o que vai acontecer nesse país, você vai, INSS é pirâmide, bicho, pelo amor de Deus, já está no final, era uma pirâmide que seria sustentável se as pessoas ainda tivessem filho, para ver que o Brasil tenha a menor faculdade das Américas fora o Canadá, tipo assim, não tem, o Brasil vai ser o país mais velho das Américas em 20, 30 anos, não tem, bicho, no negócio de fazer concurso aqui, você está maluco, você está maluco, esqueça isso, cadê o outro cara que ligou das dicas de concurso para passar em concurso, meu irmão, se você já não tiver a máquina, o esquema do concurso pesado aí, com o seu pai no tribunal, nem vá, nem vá, nem pise lá, não é isso, não, para você não tirar nota máxima em tudo e perder em qualquer fase dessa e você não se aborrecer, né? Mas é uma delícia conversar com esse cara, pô, a gente precisa ficar três horas, o Renato, lá em São Carlos nós vamos tomar uma lá e vamos botar mais um papo em dia, olha, tem mais três perguntinhas aqui, resposta rápida aí, nós estamos com 615 pessoas nos acompanhando, o Renato, e estamos chegando a uma hora e meia de live aí, já está mais ou menos no jeito, mas vamos para essas três perguntinhas aqui, o Charles, pergunto para o Renato, você está sabendo de alguma inovação no BTC, ter Define na sua própria rede? Como é que seria isso? Já comentei diversas aqui, o Mika que eu comentei, ele está muito interessado no RGB, numa linguagem de programação que seria uma coisa intermediária, inclusive a Comandante Gueiros que veio aqui já bateu papo com o senhor algumas vezes, também é uma grande entusiasta disso, como é o nome dela, a programadora, a professora, como é o nome dele? Eu não entendo disso, o que eu tenho visto recentemente é as utilizações do Nostr, não apenas como rede social de comunicação, mas também como marketplace, que são geniais, e tem um negócio que se chama Synonym e tem outro chamado Taro Assets, tem várias propostas hoje em dia de construção de smart contracts sintéticos de diversos ativos em BTC em sidechains, e tem inclusive esse último episódio do Bitcoineiros que discute, que diz que a Lightning não é sidechain, que seriam camadas, outras camadas para utilizar uma definição correta, não é isso? Existem muitas propostas, dezenas, se você quiser pesquisar especificamente, pesquise Taro Assets e... sinônimo, tem várias propostas, existe a possibilidade, e eu acredito que isso vai acontecer nos próximos 12 meses, de começarem a ter não apenas sintéticos, mas também marketplaces na Lightning, e aí nessa hora vai ter muita gente monetizando o nó de Lightning, como esse cara Diego Collin, é isso que está vendendo o curso e tal, e tem muita gente nessa hora que você através da Lightning começar a ter smart contracts na Lightning, você quem estiver rodando o nó vai ser o cara que vai monetizar, a diferença é que não é como o nó do Ethereum, que 70% da base foram os fundadores que fizeram coluna com os caras do JP Morgan, na verdade vai ser qualquer pessoa que bote o Bitcoin arriscando para ele estar em hot, para ele estar na internet, esse vai ser uma outra forma, se esse negócio de nó de Lightning monetizado der retornos sistemáticos acima de 2, 3% ao ano em Bitcoin, ou sei lá, acima do Fed Funds Rate na Lightning, isso também é outra forma de estabilizar o preço do Bitcoin e que o Bitcoin vá ser um título mobiliárquico, que o cara chegue e bote 20 ou 30% do Bitcoin no negócio desse e viva no rendimento e nunca tem que vender nenhum, né? É isso aí, o Renato estava falando da minha amiga Tolange Gueiros. Isso, exatamente, ela é um grande entusiasta desse negócio de RGB também, né? Mika também é um cara que produz muito em relação a isso e tal, eu não entendo. É o cara que ensinou, ensinou, como é que chama? Ensinou Bitcoin a Fraga. O cara que ensinou o Bitcoin é o Daniel Fraga que postou lá, porra, Bitcoin a 6 reais é um absurdo, eu estou sendo estuprado, é um roubo. Como é que é o nome dele? Ele é o dono de uma, inclusive está fechando a corretora dele, é o All Time, está deixando de existir, está liquidando, quem tiver dinheiro no All Time, corra, ele está honrando, rapaz, é um dos poucos negócios no sistema, o cara honrou até o último minuto, geralmente no final o rug pull, se o cara dão o golpe, nada, o Micaroni honrou, honrou o Migos, os caras lá e honrou até o último segundo, né? Renato, Alexandre, doutor Alexandre Mesquita pergunta se você acredita no Ethereum. Eu acredito no Ethereum, acredito que o Ethereum é um golpe desde o ICO, acredito que o Ethereum é um crime, é um título imobiliário que não registra, é um título imobiliário que não passa no teste de Howie, é criminoso, a intenção deles é criminosa desde o início, tem gravação, tem os caras lá dizendo, inclusive a infraestrutura básica, a Infura, pertence aos caras do JPL Morgan, que são os caras que estavam envolvidos desde o início e são os donos da maior parte das moedas e agora em POS são donos da maior parte das decisões e são donos da maior parte do fluxo de caixa, é um sistema que tem dono, não é isso? É um sistema que os caras vão fazer tudo para maximizar o próprio lucro deles e tem dono. Inclusive aconteceu um negócio interessante na criptomoeda lá do Telegram, a criptomoeda do Telegram é interessante porque ele tem um uso verdadeiro, ele vende números virtuais mais 44 para quem quiser ficar entrando em grupo e tal, fazer grupo que não está sob jurisdição de porra nenhuma. Como é Tom, Tom que chama, não é isso? T-O-N, não é isso? Juntou 70% dos caras e decidiram que eles iam congelar por não sei quantos anos 30% das moedas que não moviam dois anos. Imagine, bicho, que desgraça um negócio desse. Mas é POS também, é como o Ethereum, então alguma coisa que aconteceu na Tom, pode acontecer com o Ethereum também, deles acharem morcaria em cinco anos. A Ethereum mudou mais de política monetária que o real nos últimos cinco anos, porra. Toda hora os cabos da política monetária. Opiniões de Renato Amoedo. Não, mas é um fato, eles não mudaram várias vezes a inflação, a política monetária ou não? Não quer dizer que vai cair amanhã. Não, inclusive, não, 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 isso não quer dizer que vai cair, não quer dizer que vai cair, inclusive eles têm, eles têm o apoio, o apoio expresso do establishment. É o, como é que chama, o pessoal do Black Rock, Vanguard, tipo assim, como esse pessoal criminoso aí da FTX, eles tinham apoio íntimo, o cara da FTX, ele era filho, a mãe e o pai do cara, amigos íntimos, foram os caras que decidiram que vai ser candidato. No mês que decidiram que vai ser candidato, eles criaram a FTX, e a FTX foi um instrumento, foi um mensalão americano de levar dinheiro para a Ucrânia, de pegar dinheiro da Ucrânia, a FTX financiou diretamente dois terços dos eleitos dos Estados Unidos na última eleição, no Senado e na Câmara. Foi o mensalão americano, foi o maior escândalo de corrupção da história da humanidade que tinha sido mensalão, foi a FTX. Eles estupraram o sistema político e legal dos Estados Unidos como fizeram aqui no Brasil. Mas de papel pensado isso aí, você acha que... Eles criaram a FTX, o pai e a mãe do cara, eram íntimos da presidência do Partido Democrata, são caras pessoalmente há 20 anos ligados ao pessoal, eles decidiram, a mãe e o pai do cara, o pai do cara é advogado, a mãe mexe na parte de finanças, contador e tal. Esses caras foram os caras que conceberam que vai ser candidato e que o esquema ia ser esse, que o filho de Biden já tinha os contatos da Burisma lá e tal na Ucrânia, não é isso? Essa guerra não tem, não tem, isso aí foi, isso aí foi, deliberadamente, deliberadamente, não tem mocinho não, isso aí só tem bandido, é filme de terror. Opiniões de Renato Amoedo sobre origem da FTX, você só vê aqui no canal, é Fausto Botelho, é isso aí. E não deixa de dar um like aí, moçada, e agora a última pergunta aqui, o Márcio Oliva para o Renatão, fala do livro, segunda edição, por que não entra esse cara aqui? O Rodrigo, não entra a pergunta dentro dele, mas enfim, o Márcio Oliva pede para você falar do Bitcoin Red Pill, segunda edição, para a gente fechar aqui, Renatão. Teve a primeira edição, em 2019, tem uma segunda edição, salvo engano, em 2020, o livro já está precisando de até uma terceira edição, mas eu acho que ele está se referindo ao segundo volume, que existe, a gente vê na primeira edição, como? Nem entendi o que o senhor disse. Quantos você vendeu na primeira edição? Quantos exemplares você vendeu na primeira edição? Aí tem que perguntar a Alan, que é o dono do projeto, tem que perguntar a Alan, que é o dono do projeto, a Alan está mamando direitinho aí, inclusive ele ganhou uns 20 contos, só daquela propaganda no início ali, botou umas páginas amarelas antes do livro, só aquilo ali, meu irmão, o cara já dava para comprar um carro usado, mas voltando, eu acho que ele está se referindo ao segundo volume, como? Não entendi o que o senhor disse. Você está falando no co-autor, seu sócio no projeto, né? Isso, isso. Não, ele é dono do projeto, eu sou colaborador, nunca tirei um real, até os livros que eu dou de presente, eu tenho que comprar, ele é dono, ele manda em tudo lá, ele que teve ideia, teve iniciativa, que faz a porra toda, é isso. ele está se referindo ao segundo volume, que é o Backpill, que a gente mencionou no livro, que aquilo ali é uma formação de público para um outro livro que fala de OPSEC, que fala de rotinas, que fala de teoria das bandeiras, de tudo isso que a gente está conversando aqui, de como é que o cara tem que pensar em ter outra residência, de como é que ele tem que pensar para viver sem Big Tech, que a cada dia essas coisas estão sendo mais urgentes e mais claras na necessidade disso, né? Muito bom. Olha, parabéns pelo livro, parabéns, mando um abraço para ele lá, e eu tive o prazer de estar com ele lá na conferência do Davi, lá em Salvador, pena que eu não te encontrei aquela vez lá, mas agora vamos nos encontrar em São Carlos. Renato, muito obrigado de você ter nos dado todo esse precioso tempo seu aí, para iluminar aqui os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, e espero te ver em breve. Por favor, minha honra, professor. Minha honra, estarei em sua terra dia 25. Como é o nome? Sementes da Liberdade. Ele ia apresentar a Caio, para você dar o esporro neles, rapaz, Caio, eu sou filho da terra, você não me chamou, como é que pode um negócio desse, né? Vou fazer isso, pode deixar. É isso aí. E para você que nos acompanhou até agora, pense, se ainda não é inscrito, pense em se inscrever no canal, clica no sininho para ser avisado dessas lives aqui. E eu te vejo na próxima. Tchau.